Para realizar sua saudação, convidamos a professora doutora Nádia Somec. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar a nossa presidente, vice-presidente do CalBR, Patrícia Luz, em nome de quem eu saúdo todos os representantes dos conselhos e das entidades de arquitetura. Quero saudar também o nosso reitor, para o reitor de pesquisa e pós-graduação, Paulo Lopes, em nome de quem saúdo os professores, diretores e autoridades acadêmicas. Quero saudar os meus convidados e agradecê-los de estarem aqui, juntando essa alegria e esse sonho de cuidar melhor das nossas cidades. E quero saudar todos os participantes que estão conosco aqui para trabalhar junto nessa nossa luta aqui, que nós vamos ver, que não é fácil. Mas, como eu tenho dois papéis aqui, dois chapéus, uma de professora, pesquisadora acadêmica e outra de militante da arquitetura, conselheira do IAB, conselheira do CalBR, eu quero dizer que faz parte das atribuições do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, não só fiscalizar, fiscalização é uma das nossas prioridades, mas também a valorização da arquitetura e do patrimônio histórico. Então, faz parte das nossas atribuições estimular as nossas entidades a prosseguir nesse trabalho que a gente está iniciando hoje. Então, estamos dentro da nossa perspectiva de trabalho como conselheiros de arquitetura e urbanismo. Temos que também pensar nessa possibilidade de busca de novas alternativas de trabalho para os arquitetos. Mas eu vou me ater a uma explicação aqui. Gestão inovadora, por quê? O que significa essa gestão inovadora? Primeiro, incorporar a questão urbana e ambiental, coisa que não é feita. O restauro tem sido limitado e restrito à recuperação de edifícios, sem pensar na questão urbana e ambiental. Então, a gestão inovadora dentro dessa perspectiva. e pensar projetos urbanos que sejam diferentes daqueles que a gente vem observando na contemporaneidade, que procuram simplesmente o lucro, o interesse econômico e não o benefício das nossas populações. Então, projetos urbanos solidários, construídos de baixo para cima, fazem parte dessa perspectiva de entender o patrimônio histórico dentro da questão urbana e ambiental. Então, essa é a primeira inovação, porque não é o que usualmente a gente tem visto que acontece. Segundo, buscar recursos e sustentabilidade para a recuperação dos nossos bairros históricos, do nosso patrimônio privado e público. A gente não consegue nem cuidar do patrimônio público. E se a sociedade não empurrar o Estado, nenhum Estado, nenhum governo fará essa proteção do patrimônio. A nossa sociedade é que tem que exigir a recuperação da nossa memória e a conservação dela. E terceiro, e eu acho que é muito importante, pensar como fortalecer nossas instituições. Nós estamos vendo que nossas instituições de proteção do patrimônio nacional, estadual e municipal, quando existe, nem sempre existe as nossas instituições municipais, precisam de reforço. E eu acho que nós vamos pensar nesse seminário, dar um passo para construir uma coalizão dos fragmentos dos nossos esforços. A jornada do patrimônio, os abraços ao patrimônio. Nós precisamos reunir e reforçar todos esses esforços fragmentados e construir uma coesão, uma solidariedade entre nós. Será que isso é possível? Eu pergunto. Hoje nós estamos dando um passo para isso. e eu acho que é gestão inovadora nesse sentido, de buscar essa coesão. Conflitos existem e existirão. Faz parte da democracia existirem conflitos. Mas vamos buscar os objetivos e vamos proteger nossa memória de forma solidária e coletiva. Muito obrigada. É bom trabalho para todos nós. Convidamos agora para realizar sua saudação a arquiteta Maria Rita Amoroso. Bom dia a todos. É com imenso prazer que eu dou as boas-vindas aqui e agradeço a todos a presença nesse importante seminário internacional de gestão inovadora de bairros históricos e fábrica de restauro. Parabenizo também o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAO-BR, pela iniciativa em parceria com o CAO São Paulo e o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Falma Kenzi, em nome da professora e arquiteta Nádia Somec. Cumprimento a todos da mesa. E esse seminário, ele tem como objetivo central promover essas novas alternativas de trabalho para jovens arquitetos, o que é muito bom para nós. no campo da preservação e da memória de forma inclusiva, unindo experiência nacional e internacional. As nossas cidades, elas estão cada vez mais carentes de um modelo de gestão inovador, onde a relação entre os profissionais e a comunidade, os órgãos responsáveis pela preservação, se faça presente de uma forma mais participativa e integrada, abrangendo as áreas de preservação, conservação, projetos contemporâneos e gestão patrimonial. A fábrica de restauro, sobre a responsabilidade da professora Nádia Somec, ela inicia no bairro tombado do Bixiga, um bairro histórico com grande diversidade cultural, um bairro que reúne hoje 905 imóveis tombados ou classificados, o que representa 23% de todos os imóveis tombados pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico, com o Prespe. É um bairro que possui uma luta de resistência cultural intensa, feita pelo Teatro Oficina, pela União das Mulheres de São Paulo, pela Casa da Dona Iaiai, pela Festa da Nossa Senhora da Caropita e muitos outros. A fábrica de restauro, ela se propõe a abrir novas frentes de trabalho aos jovens arquitetos, no campo da preservação, da memória da cidade, capacitando liderança junto a entidades que compõem o SEAL, presidido aqui pelo coordenador Nivaldo Andrade. Esse projeto, trabalhando dentro de um novo projeto de gestão, esse projeto nos leva a reflexões e práticas que justamente buscam concretizar na atualidade a importante construção e reconstrução de sociedades que no futuro tenham consigo a presença de seu próprio legado histórico, base da identidade primeira. Através da mobilização social, é possível sim viabilizar um novo modelo de preservação integrado com a contemporaneidade, sem perder sua essência e evitando um processo de gentrificação que vem exercendo forte pressão sobre o bairro. Aqueles moradores interessados em preservar sua história já estão se organizando através dessa ação de mobilização social já iniciada. O seminário nos ajudará a repensar nos vários usos ali presentes enquanto salvaguarda da memória e tradição dos povos, ainda no panorama de problemáticas também novas e mesmo inéditas em função da atual conservação patrimonial, concomitante aos planos e projetos de requalificação social e revitalização urbana, que necessitam de apoio efetivo de gestores, tanto público quanto privados. O patrimônio cultural material e imaterial que une essa comunidade torna-se o elo mais forte de preservação da sua história e de sua resistência. Diversos layers ali presentes foram formados desde o século XVI, com as chegadas portugueses, depois os negros, os italianos, inúmeros nordestinos que hoje lá estão. Então, os trabalhos, eles deverão ocorrer de forma inclusiva. O reuso também deverá ser contemplado como forma de preservação enquanto interferência qualificada do bem e do meio para a manutenção da memória dos povos e das nações. E, assim, manter vivo um patrimônio histórico, civil e cultural que é sempre mundial. Voltados não apenas para o presente, sim para as gerações futuras, busquemos inspiração para as nossas reflexões, debates e ações na união, na inclusão social e na participação de nossos profissionais arquitetos. O nosso patrimônio cultural será preservado pelas boas práticas, pelo conhecimento técnico e científico que envolve o processo de preservação e salvaguarda, aliado à sensibilidade no trato com as comunidades envolvidas e com a boa gestão dos recursos. Reforçando a fala da Conselheira Federal, Nádia Somec, lembramos que a atuação na área de patrimônio histórico, cultural e artístico é atribuição privativa de arquiteto e urbanista, de acordo com a Resolução 51 do CAO-BR, artigo 2º, item 4. Finalizo com uma frase que acredito resumir o nosso trabalho. Patrimônio é inclusão. Obrigada. Convidamos agora para realizar sua saudação o professor e arquiteto Fernando Márcio. Bom dia a todos. Gostaria de saudar, saudação a todos, dar boas-vindas a vocês, saudar a vice-presidente do CAO-BR, arquiteta Patrícia Luz. Em nome dela, quero saudar aos conselheiros federais aqui presentes e presidentes de outros CAOS, CAOS UEFs. Gostaria de saudar também o professor doutor Paulo Batista Lopes, o reitor da Universidade de Mackenzie. Agradecer o apoio que nos deu nesse evento. Em nome dele, quero saudar aos demais colegas, professores e alunos aqui presentes. Aproveitar para parabenizar a grande estrutura da Universidade, professor. Saudar ao vice-presidente do CAO-SP, professor Bergamini, Valdir Bergamini. Em nome dele, saudar aos conselheiros do CAO-SP, conselheiros de outros estados que estão aqui presentes para prestigiar esse evento. Em nome da CRI, quero dar boas-vidas a vocês e desejar um ótimo seminário e esperar que esse evento consiga disseminar esse conhecimento. Nós, da Comissão de Relações Internacionais do CAO-BR, temos três linhas de ação nessa nossa gestão. Uma delas é a diplomacia, a diplomacia com outras entidades e conselhos do mundo. Temos relações com os principais conselhos e entidades do mundo afora. Entre eles, EIAE, IRIBA, a Associação Chinesa, enfim, nós fazemos esse relacionamento. Essa é uma das linhas de ação. Um segundo eixo de ação é o Brasil no mundo. É levar a nossa arquitetura para fora do país. Internacionalizar a nossa arquitetura. vender a nossa arquitetura para fora das fronteiras brasileiras. E, por último, a que cabe a esse seminário é o mundo no Brasil. É trazer as boas experiências que temos no mundo e essa experiência que estamos trazendo esperamos que traga bons resultados, que, além do conhecimento gerado aqui, possa se transformar em prática. Em um momento mais que propício como esse, precisamos preservar nosso patrimônio. Por fim, quero desejar a todos um bom evento e que faça o melhor proveito desses conhecimentos. Obrigado. Convidamos agora o professor Nivaldo Vieira de Andrade Jr. para realizar sua saudação. Bom dia a todos. Eu queria saudar o pró-reitor de pesquisa da Universidade Presbiteria Mackenzie, o professor Paulo Lopes, a vice-presidente do CalBR, a arquiteta Patrícia Luz, o vice-presidente do Cal São Paulo, Valdir Bergamini, no nome deles, todos os colegas. Mas não posso deixar de saudar também aqui a querida colega Nádia Somec, um dos melhores quadros que o IAB tem na área do patrimônio, nossa parceira, foi nossa representante na União Internacional dos Arquitetos por muitos anos. e tem representado sempre a voz do IAB em várias situações no que se refere ao desafio da preservação do patrimônio. Então, é com muita honra que nós participamos desse evento, parabenizando seus organizadores, o CalBR, o Cal São Paulo e a Universidade Mackenzie. No momento que o IAB, com a colaboração de diversos parceiros, dentre eles o próprio CalBR, está organizando o Congresso Mundial de Arquitetos, o 27º Congresso Mundial de Arquitetos, o IA 2020, que acontecerá no Rio em julho de 2020, e que pretende justamente realizar esse intercâmbio e promover troca de experiências, é fundamental esse seminário que traz uma série de experiências e reflexões da Inglaterra, que Nádia teve a oportunidade de conhecer e estudar no seu pós-doutorado recentemente realizado, para a realidade brasileira. É um evento ainda mais pertinente no momento em que a gente passa, como já foi comentado aqui, por um reconhecimento da crise institucional, da crise social, no reconhecimento da importância do patrimônio, cujo maior símbolo é a destruição completa do Museu Nacional. Então, discutir a participação da sociedade na preservação do patrimônio cultural, o fortalecimento das instituições e estratégias para obter fundos para a preservação do patrimônio, que eu entendo que são os objetivos principais desse encontro, vem em boa hora. O IAB tem sido uma instituição extremamente atuante, embora seja uma exceção no Brasil. No Brasil, a prática tem sido por parte da sociedade entender que cabe exclusivamente ao Estado a proteção do patrimônio, ao contrário de vários países europeus, em que há um envolvimento da sociedade mais direto nesse assunto, mas o IAB tem sido historicamente uma das instituições mais atuantes nesse aspecto, participando do Conselho Construtivo do IFAM há muitos anos e, inclusive, impedindo empreendimentos que descaracterizam a ambiência de bens tombados, como foi recentemente o caso que todos conhecem do empreendimento Lavi, em Salvador, da Bahia, que se não fosse a ação do IAB, teria sido realizado, com grave dano à paisagem tombada, em torno de diversos bens tombados na região da Barra, em Salvador, e que devido a uma ação do IAB da Bahia, encampada pelo IAB nacional, resultou não só na inviabilização do empreendimento, mas gerou um constrangimento tão grande que o principal ministro e o ministro da Cultura, dois ministros pediram exoneração ou foram exonerados como consequência desse fato. Nós também elaboramos recentemente o IAB junto com a Comissão de Política Urbana do CalBR, uma carta aberta aos candidatos às eleições de 2018, com uma série de pontos para uma cidade mais democrática e justa, igualitária, que têm sido apresentados aos candidatos e alguns candidatos já estão subscrevendo essa carta e que incluem uma série de aspectos também, uma série de itens e de propostas relativas aos sítios históricos. Então, é nesse contexto que o IAB parabeniza a professora Nádia Somec, o CalBR, o Cal São Paulo e a Universidade Mackenzie pela realização desse evento que a gente espera que, de fato, venha trazer novas referências para a nossa ação. Obrigado. Convidamos o arquiteto Valdir Bergamini para realizar sua saudação. Bom dia a todos. Quero saudar o professor doutor Paulo Lopes da pessoa de quem cumprimento todos da mesa e não poderia deixar de destacar a importância do momento em que esse seminário está sendo realizado. Para isso, vamos relembrar três fatos ocorridos recentemente que demonstram toda a falta de gestão pública e privada com respeito ao nosso patrimônio histórico e cultural. primeiro, o incêndio do Museu da Língua Portuguesa em 2015. Três anos se passaram e até hoje ainda não foi reaberto. Depois, e mais recentemente ainda, o desabamento do prédio Wilton Paz de Almeida no Largo do Paissandu, que, apesar de tombado pelo Concresp, Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo no ano de 1992, não recebeu nenhum tipo de cuidado por parte de nossos gestores públicos. O saldo disso foi sete mortes, centenas de pessoas desabrigadas e toneladas de entulho depositadas no local. E, mais agora, recentemente, e já citado pelos meus antecessores, o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro com a perda que nós sabemos que foi. nossos prédios históricos estão sendo literalmente tombados em nossa história, nossa cultura, em nossas memórias apagadas para sempre. O CAL São Paulo, ele se preocupa e tem trabalhado no sentido de colaborar. Na gestão passada, nós tivemos o grupo de trabalho de patrimônio histórico que desenvolveu um trabalho de preservação e conservação dos nossos patrimônios. E, nessa gestão, nós contamos com a Comissão Especial de Patrimônio Cultural, coordenada aqui pela nossa arquiteta Maria Rita, que tem procurado identificar os problemas, discutir o assunto e fazer sugestões, apontar soluções. CAL São Paulo, enquanto Conselho Profissional, acredito que é isso que ele pode fazer. No mais, parabenizar a nossa Conselheira Federal, a arquiteta Nádia, e todos os colaboradores pela realização desse seminário e desejar a todos um bom trabalho. muito obrigado. Gostaremos de convidar a arquiteta Patrícia Luz para realizar sua saudação. Bom dia a todos e a todas. Em nome do pró-reitor Paulo Lopes, aqui representando a Universidade Mackenzie, quero saudar a todos que compõem a mesa e a toda a comunidade acadêmica desta instituição. Peço também permissão ao colega arquiteto urbanista e representante do SEAL Nivaldo Andrade para saudar a todos os arquitetos e urbanistas presentes a este seminário. E em nome da minha colega e companheira no CAL BR, Nádia Somé, quero saudar aos colegas que aqui estão e que representam junto conosco o Conselho Federal do CAL BR. Minhas senhoras e meus senhores, estamos diante de uma nova era, era esta em que arquitetos e urbanistas cada vez mais se reúnem no intuito de discutir problemas e soluções inerentes ao exercício da profissão de arquitetura e urbanismo. E aqui estamos, porque nossas cidades pedem socorro. Vejo que no tema gestão inovadora de bairros históricos estão assentados os fundamentos do respeito, da tolerância e de um desenvolvimento social e culturamente equilibrados. O Código de Ética e Disciplina trouxe luz aos princípios éticos que devem nortear nossas ações no exercício da profissão. E é este que nos diz que devemos reconhecer, respeitar e defender as realizações arquitetônicas e urbanísticas como parte do patrimônio socioambiental e cultural e que devemos contribuir para o aprimoramento deste patrimônio. Em sendo assim, no interesse de contribuir com a memória das cidades, devemos zelar pela conservação e preservação do patrimônio público, como também respeitar o conjunto das realizações arquitetônicas e urbanísticas do patrimônio histórico e artístico, seja ele no âmbito nacional, estadual, municipal e até mesmo de reconhecido interesse local. A tragédia do Museu Nacional no Rio de Janeiro, provocada pelo devastador incêndio, está na pauta, não só de todos os entes que compõem arquitetura e urbanismo no Brasil, mas também em outras searas, como é o caso da OAB Nacional, que assim se pronunciou através de seu presidente Cláudio Lamacchia, ao dizer que, abro aspas, este é mais um exemplo da falta de apreço que se percebe ao longo das últimas décadas pela preservação da nossa história, fecho aspas. O crescente interesse de um público cada vez maior, mais diversificado pela preservação da memória das cidades e, em especial, pelo título do patrimônio cultural, faz com que este seminário seja ainda mais oportuno. Tenho certeza que contribuirá para demonstrar que pensar os bairros históricos faz parte de uma série de ações empreendidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, conjuntamente ao colegiado de entidades fundadoras deste Conselho. E, mais ainda, este seminário poderá acrescentar algo de novo ao estudo deste tema, deste tema que, no Brasil, é, ao mesmo tempo, tão antigo e tão moderno como o próprio patrimônio cultural brasileiro. Em nome do CalBR, congratulo-me com todos que aqui estão no interesse de dar sua contribuição à adequada compreensão do bairro histórico e à construção de políticas públicas que possibilitem valorizá-lo, sem perder de vista o princípio norteador da preservação de nossos bens arquitetônicos que é o respeito. Bom evento a todos. Para realizar sua saudação, convidamos a professora doutora Angélica Benatti ao vim. Bom dia a todos. É com grande satisfação que, em nome da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, participamos e sediamos o Seminário Internacional Gestão Inovadora de Bairros Históricos Fábrica de Restauro. Saúdo à mesa na pessoa do professor doutor Paulo Batista Lopes, nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Saúdo à plateia na pessoa do professor Edésio Fernandes, que veio nos prestigiar e contribuir para o evento e amigo pessoal da família. E também gostaria de agradecer a todos que realizaram e contribuíram para a realização deste evento. Especialmente à professora Nádia Somec, principal idealizadora e organizadora deste evento. A parceria do CAL-BR na pessoa do seu presidente, o arquiteto Luciano Guimarães, aqui representado pela vice-presidente Patrícia Luz. Ao CAL-SP na pessoa do presidente Geraldine Júnior, representado aqui pelo colega Valdir Bergamini. Ao apoio do IABDN na pessoa do presidente e amigo Nivaldo Andrade. Ao apoio do IABD São Paulo. Saudando o presidente arquiteto Fernando Túlio. E, finalmente, ao apoio da nossa reitoria, de todos aqueles que contribuíram para organizar esse evento, principalmente a equipe de base comandada pela professora, pela coordenadora de extensão, a professora Pérola Brucanelli. ao coordenador de pós-graduação, o professor Wilson Flório, que comandou também a equipe da pós-graduação. E a CAPES, que hoje nos ajuda com a participação do programa PROEX, de que nós somos titulares. Saúdo, especialmente, também, os nossos palestrantes convidados, Alan Lipietz, Bárbara Lipietz, Edésio Fernandes, Henrique Rousseau, Kate Dixon e Michael Ball. Sejam bem-vindos. Com certeza, as experiências e reflexão que vocês nos trarão serão valiosas para darmos continuidade ao importante projeto de pesquisa e extensão Fábrica de Restauro, realizado em parceria com a sociedade civil, a sociedade civil do bairro do Bixiga e com o apoio da Prefeitura de São Paulo, o DPH, o Departamento de Patrimônio Histórico, que hoje temos um convênio assinado para a realização deste projeto. Por fim, ressalto que este seminário é mais do que oportuno, como os colegas que me antecederam enfatizaram. Na atualidade, é com pesar que estamos vivenciando fatos que demonstram a negligência do poder público e também da sociedade brasileira em relação ao seu patrimônio histórico, como episódio já amplamente citado do Museu Nacional ocorrido há uma semana e também outros episódios, por exemplo, o próprio incêndio do Museu da Língua Portuguesa e outros episódios que aqui vivenciamos. Com certeza, um dos graves problemas em relação ao patrimônio é a gestão, ou seja, a ausência de gestão. Este seminário, ao discutir formas inovadoras da gestão do patrimônio de bairros históricos, com certeza poderá avançar e contribuir com a formulação de políticas públicas efetivas que podem ser devidamente aplicadas e implementadas, avançar em relação à recuperação do patrimônio histórico, artístico e nacional. E, com certeza, a Universidade, como detentora de um conhecimento científico acumulado, tem um papel social a cumprir. Bom seminário a todos. Aproveitem. Para realizar sua saudação, convidamos o professor doutor Paulo Batista Lopes. Obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar a mesa, e vou fazê-lo individualmente, a minha amiga diretora, minha diretora favorita da Faculdade de Arquitetura, a professora Nádia, perdão, desculpe, a professora Angélica Alvim, a comendadora, professora Nádia Somec, agora a comendadora, os arquitetos, Patrícia Luz, Waldir Bergamini, Nivaldo Vieira de Andrade Júnior, Fernando Márcio, Maria Rita Amoroso, e também o nosso reverendo Marcelo Coelho, sempre com a palavra de sabedoria para nos guiar. Eu saúdo principalmente todos vocês que se dispuseram a vir aqui e discutir o assunto bairros históricos. Eu acho que principalmente a plateia é constituída de arquitetos urbanistas, mas eu espero que não só, já que pela importância e abrangência do assunto, outros profissionais também devem estar envolvidos e preocupados. Na verdade, todos os cidadãos brasileiros devem estar preocupados com a preservação do seu patrimônio histórico. O nosso magnífico reitor, infelizmente, teve outro compromisso, não pôde estar aqui e me pediu para representá-lo. E é com muito orgulho que a Universidade Peripteriana Mackenzie recebe um evento tão significante nesse momento que, infelizmente, oportuno, onde nós tivemos um último museu, o mais recente museu, sendo destruído pelo incêndio. já foi citado várias vezes aqui, o Museu Nacional foi o último de uma série de eventos infelizes que aconteceram nesse país, porque o patrimônio cultural do Brasil e dos seus cidadãos não foi devidamente cuidado. Então, é infelizmente oportuno a realização desse evento. Esse evento foi possível graças a uma evolução da nossa pós-graduação. em 20 anos, a pós-graduação no Mackenzie foi criada. Hoje, depois da última avaliação, nós temos três programas nota 6, três programas nota 5, quatro programas nota 4 e três programas nota 3 que não tiveram tempo suficiente para passar pela primeira avaliação. Então, os programas nota 3 a gente espera que na próxima avaliação subam. Mas, dentro desses três programas nota 6, o nosso programa de arquitetura e urbanismo se destaca. Sob a liderança de vários coordenadores e o trabalho intenso de vários professores, mas eu vou citar minha amiga professora Angélica como a coordenadora mais recente, a professora Eunice, infelizmente está fora do país no seu pós-doutorado, mas eu vou citar a professora Angélica que foi a mais recente presente dos coordenadores. E a nota 6 que esse programa recebeu possibilitou que nós participássemos do programa ProEx, que tem um financiamento para eventos desse porte. Então, nós agradecemos tanto o programa de pré-graduação quanto a CAPES pela realização desse evento. Partindo mais diretamente para o conteúdo e pelo significado desse evento, eu vou lembrar que, embora não seja muito do interesse de vocês, eu fui criado no Rio de Janeiro na década de 60. E no início da década de 60, uma série de eventos contribuíram para que nós tivéssemos orgulho do nosso país. Nós fomos bicampeões mundiais em futebol, bicampeões mundiais em basquete, havia uma música nova chamada Bossa Nova que estava conquistando o mundo, e havia a Brasília também recém-inaugurada. A inauguração de Brasília foi o ápice, o orgulho da arquitetura brasileira, tanto na parte do urbanismo quanto na arquitetura mesmo. O Lúcio Costa, o Oscar Nemaia, e isso foi depois de uma grande evolução de várias obras no Rio de Janeiro, principalmente, mas fora também, foram criadas a partir de uma cultura brasileira. O prédio do Ministério da Educação no Rio, a Igreja da Pampulha em Belo Horizonte, várias inaugurações contribuíram e vários eventos também, porque no princípio da década de 60 nós tivéssemos um orgulho nacional e tivéssemos a ponto de criar uma identidade cultural do brasileiro. Infelizmente, aquela aposta que nós tínhamos, aquela expectativa, de certa forma, foi frustrada. Mas, de novo, como criança na década de 60, eu tive a felicidade de ter pais que se preocupavam com o patrimônio histórico. Então, muitas vezes, meus pais pegavam a mim e o meu irmão e passeávamos pelo Rio de Janeiro. Visitávamos bairros históricos, Santa Tereza, nós íamos a prédios históricos onde a história do Brasil tinha sido cunhada, onde tinham acontecido vários eventos. E, de alguma forma, nos últimos 40, 50 anos, nós perdemos isso aí. E é por essa razão que nós temos que recuperar essa identidade cultural e nós temos também que recuperar o orgulho de ser brasileiro. E o orgulho de ser brasileiro passa em rever tudo o que aconteceu na história do Brasil, de 1500 para cá, a nossa evolução como brasileiros, a nossa evolução cultural, nossos bairros históricos, nossa arquitetura colonial, nossa arquitetura moderna, nossa culinária, nosso esporte, nossa música, tudo isso contribui para a nossa identidade cultural. Então, a partir desse princípio, a Universidade Presbiteriana Marquins tem muito orgulho de receber esse evento e façamos votos que seja o primeiro de uma série de eventos que aconteçam resgatando a nossa cultura. Bem-vindo a todos e faço votos que esse evento seja muito proveitoso e não seja o único. Tenha consequências. Muito obrigado. Agradecemos a presença das autoridades da mesa diretora e convidamos para que se acomodem na plateia, pois dentro de instantes iniciaremos a mesa Fortalecimento Territorial, Institucional e Gestão. Permanecem à mesa o professor Nivaldo Vieira de Andrade Júnior, que será um dos debatedores, e a professora doutora Angélica Benat Alvim, que será a relatora da mesa. Gostaríamos de convidar também o coordenador da mesa, professor Hélio Costa Lima, membro da Comissão Especial de Relações Internacionais do CAL. O debatedor professor Leonardo Castriota, presidente do Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável. E convidamos também os palestrantes desta manhã, professor Alan Lipietz, que foi deputado europeu pelo Partido Verde durante dez anos. professor Henry Russell, professor da Reading University e do Corpo Dirigente da Heritage Alliance. E professor Edésio Fernandes, da Unidade de Planejamento e Desenvolvimento de Bartlett, da University College London. Passamos à condução dos trabalhos ao coordenador da mesa, professor Hélio Costa Lima. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, eu quero desejar de imediato as boas-vindas aos palestrantes, aos debates. Está baixo. Ok. Bom, eu quero desejar boas-vindas a todos e a todas e principalmente aos palestrantes e debatedores que formam esta mesa. E eu faço a leitura dos currículos dos palestrantes. Obrigado. Esse está melhor. Então, o professor Alan Lipietza é engenheiro pela Politécnica de Paris, foi diretor do CEPREMAP, Centro de Pesquisa em Economia, foi durante dez anos deputado europeu pelo Partido Verde e coordenador adjunto do Parlamento Euro-Latino-Americano, é especialista em macroeconomia, políticas sociais, urbanas e regionais, economia internacional e ecologia e escreveu 20 livros, todos acessíveis no seu site http.lipietz.net. Mr. Henry Russell, é historiador por Cambridge, trabalhou 25 anos no campo do patrimônio para ingressar na carreira de altos estudos de educação voltados para a preservação e conservação histórica nas universidades de Oxford e Reading, envolvido com a política nacional de patrimônio histórico, faz parte do quadro dirigente do grupo Heritage Alliance Special Planning Advocacy. Edésio Fernandes, é jurista brasileiro, vila em Londres há 30 anos, é professor da DPU em Londres e do Lincoln Institute of Land Policy nos Estados Unidos. Foi durante 25 anos consultor de inúmeras ONGs, de governos e de instituições como Unesco, UN-Habit, FAO, Banco Mundial, voltados para políticas no Brasil, América Latina, África e países do leste europeu, publicou inúmeros artigos e livros em diversas línguas. Bem, por recomendação da coordenação do evento, nós teremos para cada palestrante 20 a 30 minutos de exposição, para cada um dos debatedores 10 a 15 minutos para formular suas questões e 30 minutos de debate aberto ao público. As perguntas do público devem ser dirigidas em português à mesa, a tradição simultânea será feita, para os que então precisam, e eu vou organizá-las e formular essas questões aos palestrantes. Então, teremos duas horas e meia de trabalho, com uma mesa, com esses ilustres palestrantes e debatedores, teremos, certamente, tiraremos o melhor proveito desta primeira mesa. Obrigado. Assim, as perguntas devem ser formuladas por escrito à mesa, que vai organizá-las e encaminhá-las aos palestrantes. Obrigado. Então, guardando a ordem de apresentação, vou me ser de pieta de conselho. Obrigado. 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 filtramos . Obrigado. Pesados colegas, gostaria de agradecer à Universidade Mackenzie pela organização. Eu gosto muito de estar aqui no Brasil, aqui em São Paulo, com os meus colegas, pessoas que eu sigo há muito tempo e que também me ajudaram muito nos meus livros, nos meus trabalhos e nos meus compromissos também com a sociedade civil. Por exemplo, quando eu trabalhava como deputado com a prefeitura, trabalhava nas comunidades de fora de São Paulo, fazendo justamente a proteção do patrimônio, trabalhando nessa área. É muito bom estar aqui no Brasil, eu lembro em 1984, eu fiz algumas visitas, eu cheguei ao Brasil e fui fazer algumas visitas para entender como é que funcionava a proteção do patrimônio aqui. E eu vou falar um pouquinho agora sobre a situação da minha cidade de Paris. Achei muito interessante a introdução desse seminário, que falou sobre Jerusalém, falou sobre um pouco dessa estrutura. Eu acho que realmente há uma conexão muito forte entre a cidade e o exílio, esse sentimento de exílio. é justamente disso que eu vou falar um pouquinho agora sobre, na minha apresentação, sobre o exílio e sobre a renovação urbana. Bem, começamos com uma... Começamos um pouquinho sobre a diferença de Paris, a forma de viver, as coisas que vão mudando. Nós vemos que a Paris antiga já não existe mais. A Paris de antes mudou completamente. Mas na minha melancolia, nada mudou. Novos palácios, novos edifícios, quarteirões inteiros, subúrbios, tudo vira uma alegoria para mim. E as minhas lembranças ficam mais pesadas do que uma pedra. Isso é de Baudelaire, de 1861. Ele falava sobre uma grande revolução, sobre uma grande mudança em Paris. E, por exemplo, nós temos o cisne, da swan, que era um animal que existia na cidade. Mas existe uma série de referências também a exílio, a esse sentimento que os prisioneiros tinham, aquela estrutura presente naquele momento. Então, quando Baudelaire fala sobre essas referências, ele também fala de exílio. Ele também fala dessas lembranças. Pensemos depois, de meio século, o que aconteceu com Vincent Scott. Baudelaire, de 1937, nós temos uma música de Vincent Scott, que apareceu em um filme chamado Pepe Le Mocot, do Julien Duvivier. E aqui foi realmente toda a ideia de comunismo, de socialismo, de modernismo. Teve todo um desenvolvimento nesse sentido no mundo. Naquele momento da França mais popular, isso aconteceu na Espanha. Isso aconteceu com Getúlio Vargas, aqui também. Foi todo um movimento. E também tem a ver com o modernismo. Então, aqui, ele fala sobre a Place Blanche, fala sobre as lojas de tabaco, os pubs daquela época. E essa música, justamente, também nos faz pensar nas relações sociais. Ele fala onde é que foi, para onde foi o meu moinho, para onde foi a Place Blanche, todas aquelas lojinhas antigas, os meus amigos, os meus colegas. Isso ele canta junto com o acordeão. Então, ele fala sobre o bairro de Montmartre, por exemplo, que parece desaparecer, onde as casas vão sendo pouco a pouco destruídas. Então, vocês veem aqui, que o foco, novamente, está um pouco nas relações sociais. Já não tanto naqueles edifícios. Aqui ele está falando sobre patrimônio, ele está falando sobre aquela herança e sobre as relações sociais envolvidas. Então, são dois conceitos um pouco diferentes aqui. Do que seria o patrimônio? Então, em Baudelaire, em 1861, em L'Océane, o Cisne, ele fala um pouco mais sobre a antiga Paris, ele tem aquela melancolia, ele fala sobre exílio. E depois, um pouco mais para frente, em 1937, já se fala mais de relações sociais. Então, Freel, que fez essa música e cantou essa música no filme, em 1937, fala sobre solidariedade, fala sobre sociabilidade, sobre relações humanas. Então, nesse momento, em 1945, depois da Segunda Guerra, até mais ou menos 1985, aproximadamente, 1985, eu acho que realmente a gente tem uma mudança. Então, vamos ver o que acontece também hoje em dia. Essa vai ser a primeira parte da minha apresentação. Bem, o que aconteceu no momento de Baudelaire, na época de Baudelaire? Antes dele, Napoleão III, pensou muito no urbanismo de Paris, que tinha realmente muito a ver com o patrimônio anterior. A gente teve uma restauração de edifícios burgueses. A gente fez uma mudança. Houve uma mudança importante nesse sentido, especialmente nos subúrbios. dentro da cidade oficial e também nas fortificações, ou, em francês, nos faubourgs. Durante a primeira parte desse século, teve uma série de manifestações nas ruas, uma série de manifestações populares contra uma transição política burguesa, contra a restauração monarquista monárquica. Então, em 1830, houve uma vitória popular em três dias, depois dessa grande revolução, de uma monarquia absoluta a uma constitucional. Em 1832, houve uma mudança também, onde veio a obra de Les Miserables, Os Miseráveis de Vitor Hugo. E houve uma perda popular aí. Agora, em 1848, teve uma vitória, em fevereiro, da República Social. E, bem, as classes foram derrotadas na França, as classes sociais. E, em 1871, temos a Comuna de Paris, que foi totalmente derrotada pelo exército alemão. Essa aqui foi a última grande insuessão importante de Paris. Então, o que é a resposta? Nesse caso, foi a insuessão urbana. Essa é a política do Haussmann, Baron Haussmann, que era o prefeito, digamos, do Napoleão III, no começo desse reino, de Napoleão III, de 1953 a 870. e ele... Bem, Paris foi construída em ruas muito estreitas. Então, a política de Haussmann foi, primeiro, a destruição dos boroughs, ou dos bairros antigos, a abertura de grandes boulevares e como se fosse... e destruição das barricadas e a fortificação das paredes, bem, das paredes, que circundavam Paris. Paris era muito pequena. Então, também tivemos o desenvolvimento da periferia de Paris, fora dos arrondissements. A gente pode ter um paralelo aqui com as favelas, mas, enfim. Esse daqui é a barricada típica de 1832. Bem, talvez aqui é um paralelo com a obra de Victor Hugo, que são... como eram as ruas, enfim, estreitas. Aqui, em junho de 1948, aqui em junho de 1848, foi a primeira foto... fotoreportagem de um evento político descoberta recentemente. essa daqui é a Rue de Forbos. Três barricadas. E para dar uma ideia da escala, essa daqui é a mesma rua hoje, vista do mesmo edifício. Então, não é muito grande. Parece meio grande aqui, porque os prédios ainda são baixos, mas... Vocês veem que aqui é muito popular. Isso daqui é o resultado, depois do Hausmann. Essa daqui é, enfim, uma pintura do Caillebotte. e essa daqui é a Boulevard Hausmann, em Paris. Não sei se vocês podem ver. Se alguém puder me ajudar. Não, 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 desculpa. O ponto azul. Está lá? Não. Há um problema. Eu gostaria de usar o ponto azul. O ponto azul. O ponto azul. Ah, você não sabe. Ok. Vocês podem ver que essas edificações têm um jardim interno. É típico parisiense do Hausmann. Bem, para ambos os ricos e os pobres, vejam, os parisinos, depois do Hausmann, eles têm, enfim, o jardim interno com todas as janelas. Bem, o que acontece depois do Hausmann? Eu vou lhes dizer. A primeira república, a terceira república, perdão, de 1971 a 1940, foi um desenvolvimento de capital liberal, digamos, o capitalismo impera. Enfim, um novo regime social em Paris aparece, baseado principalmente na verticalização, por causa da invenção do elevador, que, enfim, permitia que os ricos pudessem subir até o quarto andar. Lembrem-se que antes os pobres moravam em cima porque tinham que subir as escadas. Enfim, e agora os bourgeois ficavam num bairro e não se misturam mais com os trabalhadores. Claro, com o desenvolvimento dos subúrbios populares, que chamamos de Fobor, e depois da Primeira Guerra Mundial, temos o desenvolvimento aqui do Banlieu, que está na periferia, o subúrbio, que é muito popular nas cidades francesas. Esse aqui, então, foi o começo do Red Belt, como vocês podem ver em inglês, ou Cinturão Vermelho. As municipalidades socialistas que estão ao redor de Paris, conhecida como a zona. Bem, um novo modelo de construção ocorrer, tem o jardim interno, o redondo, é muito interessante. Então, as janelas sempre dão para dentro, sempre para dentro do jardim interno, então, do pátio interno, então, a comunidade, todas as feiras, todas as lojas estão dentro do pátio interno. Mas, também, temos a Vilhadiatura, que é o lugar onde os trabalhadores que vinham do campo, onde eles se estabeleciam. O Ganguer de Borlalar. Bem, está bem perto do rio, às beiras do rio Marne, e ele é muito bem apresentado no filme La Belle Equipe do Vivier, em 1936. É um filme muito bonito, eu recomendo que vocês assistam. Vocês veem aqui a mobilização para a janela. Todo mundo pode falar entre as janelas, é a comunicação. Bem, você tem o pátio interno, que é quase que uma cooperativa. Enfim, aqui as pessoas dançam, você pode caminhar até o campo através, bem, utilizando o rio, chegando às aforas. aqui o rio Marne, e eles construíam, então, esses subúrbios a partir do rio. Então, temos um modelo de patrimônio, esse pequeno La Corée, esse pátio, é o mesmo para os bourgeois, os burgueses, e para a classe trabalhadora. É o mesmo sistema, o pátio interno. Ou seja, se faz um jardim e ainda temos aqui as lojas, claro, também temos os, digamos, as favelas. Mas, de fato, grande parte das casas fora de Paris eram favelas, eram slums em inglês. Esse daqui é um caso estranho, porque, vejam, isso daqui está no Montmartre, isso aqui é muito famoso, o Montparnasse, La Place Mange, mas, isso daqui está dentro do arrondissement, é uma favela que estava dentro de um arrondissement de Paris, o Place Blanche. Mas, as aforas ainda eram, demoraram para deixar ser favelas. Então, aqui o sistema de quartier, o Corée, que é um lugar muito miserável, esse daqui é o quartier, o bairro ou uma favela nacional, que, vou utilizar como exemplo, bem, na verdade, eu morei aqui no quartier nacional, é um bairro muito pobre, então, em Paris. Será que, muito pobre ou muita comunidade? Essa é a pergunta. é a reação dos burgueses. Então, se você volta para o Friel, ela disse que Montmartre seria conquistado pela construção e gentrificação, mas não foi o que aconteceu de verdade, mas, claramente, é uma competição pelos bons lugares de Paris, como também temos em São Paulo, no Rio de Janeiro, qualquer cidade, ou seja, jogando para fora as comunidades trabalhadoras, gentrificando, então, os bairros. Então, temos duas políticas de construção. O higienismo social, ou a FIEVAT, é, então, isso daqui causava um conflito de classes, essa higienização. construção. Então, aqui, temos o subsídio de casas populares. Isso daqui construiu, digamos, um cinturão ao redor de Brasil, que, digamos, estava ao sul do 13º rondismã, ou 13º distrito. é um bom lugar, o Bom Maché. E, temos uma outra ala dessa política, que, de novo, que eram chamados antes da Segunda Guerra Mundial, eram chamados de Bom Maché, mas, depois, da Segunda Guerra, foram chamados de HLM, Habitation Moderée. Então, basicamente, temos a transição aqui de casas que são construídas pelos próprios trabalhadores para uma habitação subsidiada de aluguel moderado. então, aqui temos o exemplo Habitação Bom Maché, que está perto aqui do campo, 1935, a foto. Vocês podem ver que isso aqui foi construído basicamente numa fortificação antiga, destruída de Paris. Basicamente, o pessoal veio e construiu a sua própria casa. E, hoje, temos o HBM, o Art Deco, esse Cartier de Paris de habitação subsidiada. Bem, se vamos dois quilômetros longe do centro de Paris, isso aqui é uma fotografia muito típica, temos os aluguéis subsidiados, o HBM, e bem ao lado temos ainda uma casa que foi construída, digamos, por um trabalhador. Então, essa casinha foi destruída depois, mas ela era o que? Uma favela. Que depois foi, tivemos a construção do HBM. Então, temos o Ilô Nacional. É uma do... Bem, temos a cidade de Joana d'Arca, o Pátio. É realmente uma ofensiva burguesa contra as comunidades mobilizadas. o que aconteceu? Bem, a área foi declarada insalubre em 1911, até a Primeira Guerra Mundial. E, de novo, em 1934, nada aconteceu, mas em 1934, no 1º de maio, tivemos uma manifestação antifascista. E esse movimento levou a um um levante popular em Paris, em 1935. Então, finalmente, decidimos que, em 1935, deveria ser destruído. E isso daqui foi feito com a proteção da polícia. Essa aqui é a Place Nacional. Você vê a rua Rue Clisson. Essa aqui é o Pátio Nacional. é a Rua Clisson. Bem, esse aqui é um bairro popular típico de Paris, antes da Segunda Guerra Mundial. Essa foto foi tirada em 1900. essa daqui é a cidade Jean d'Arc. Essa aqui é em 1934, 1º de maio, muito pobre. Depois a manifestação. Aqui, na manhã seguinte. Vocês viram que a manifestação não foi muito grande. Foi mais simbólica do que nada. mas foi suficiente para eles destruíram basicamente todo o pátio interno. Então, aqui está a foto atual. Essa aqui é a Place Nacional. Essa aqui é a Rua Clisson. Então, a praça, o pátio, muito bonitinho aqui, bem no meio. Vocês veem aqui, até, então, a evolução, daqui até aqui. Então, imaginem a reação das pessoas quando elas tinham que morar nesse prédio aqui. Esse foi o chamado, digamos, o começo do período fordista, baseado, claro, no que Henry Ford, o consumo e produção em massa. Esse daqui, basicamente, é para que todos os trabalhadores pudessem comprar bem de consumo. Então, consumo em massa. O período fordista na França de 45 a 81. A diferença é que na França tivemos um êxodo rural intenso. Em 1945, eu nasci em fazia parte da população francesa que vivia na área rural e tivemos um grande êxodo rural de 45 pós-guerra até 68. Assim, tivemos muita mobilização social dos trabalhadores. Isso levou a uma demobilização do campo para as cidades, uma mobilização social e aqui vemos a reconstrução do quartier nacional. Temos as torres que tinham inclusive janelas e a inversão do pátio. É a batalha das varandas. Então, eles tiraram, agora o foco não é interno, o foco é externo. Então, agora as pessoas querem olhar para a rua, para a varanda externa. Então, as pessoas colocaram pela primeira vez essas varandas, digamos, de asfalto. e esse foi o livro, foi o foco de um livro de sociologia francesa, Renovação Urbana, pelo Henri Kwan, em 66, no qual ele faz uma demonstração que, no carteiro nacional, já que a comunidade foi destruída pela arquitetura, pelo urbanismo em si, as pessoas, o que as pessoas faziam? compravam TV e o consumo apareceu como uma contraparte pela destruição das casas, da habitação que eles já conheciam, dessa que olhava para dentro. Então, as pessoas agora não tinham mais uma janela, precisavam ter uma TV. Então, temos uma generalização da vida cotidiana e temos esse modelo consumista do Ford, colonização do dia-a-dia, ou seja, você compra uma TV, você compra os aparelhos domésticos, o carro, e você sai de férias, mas você não tem mais a vida que olha para dentro que você tinha antes, dessa gentrificação. Então, vocês podem ver que aqui é difícil o que? Conversar de uma janela para qual outra? Lembre-se, antes o pátio interno, os vizinhos conversavam, tinham sentido de comunidade, aqui não, você olha para fora, você olha para a rua, mesmo olhando para um boulevard, você não tem esse sentido de comunidade. o que é isso? É uma máquina que tem um problema. É uma máquina que tem um problema. Bem, no processo tecnológico aqui, qual é a reação popular, então, a essa destruição da comunidade? Primeiro, você não tem valor social nas novas edificações. As novas edificações criaram uma doença que nós chamamos de Sarcelet, que é o nome de uma das cidades. Mas, temos mobilizações fortes de todas as classes trabalhadoras. Estes são as novas periferias. Os novos quartiers ou edificações que têm 4 mil casas. Você vê todas as varandas olhando para fora. Então, a reação popular foi, não tem valor social às novas edificações, mas uma nova mobilização social contra os ZACs, ou as zonas de desenvolvimento urbano, que não é feita pelas pessoas, que é feita entre os desenvolvedores privados, digamos. Isso aqui destruiu as comunidades e, basicamente, o segundo ponto é que tem o começo da gentrificação dos bairros populares antigos e se transformando em bobos, bourgeois bohème. Então, o comportamento social, basicamente, você tinha os intelectuais de esquerda, que, enfim, iam viver nesses bairros mais decadentes. Então, esse conceito do bourgeois bohème, que iriam estar num bairro popular, esses intelectuais. Mas, claro, quando você tem 50 burgueses bohêmios, você não tem mais um bairro popular. Se você tem 5, ok, mas se você tem 50, acabou. Então, hoje, último período. Então, a política do fordismo foi abandonada. Agora, temos o produtivismo liberal pós-fordista e temos um aprofundamento e amplias, e temos muito mais expansão da divisão social dos quartiers, dos bairros. A colonização dos desenvolvimentos fordistas pelos traficantes, claro, nos quartiers, o controle é total, por exemplo, na minha cidade, de todas, todos os desenvolvimentos fordistas, ou quartiers, ou essas urbanizações de favelas, todas são controladas pelo tráfico. E, claro, temos um aumento de segregação étnica. Bem, isso daqui é o que temos de resultado das políticas fordistas de HLM. E temos agora uma luta das cidades. Temos a polarização em algumas megalópolis. Temos uma luta pelo bairro pré-fordista, antigo, mas com efeitos contraditórios. Temos uma mistura social que permite que você tenha melhores serviços públicos, de escola, de saúde, mas temos um... Você tem essa transição do quê? Do bairro popular para o bobo, o bujo aboeme, que é muito diferente do bairro popular, que simplesmente era de pessoas trabalhadoras normais, para um bairro, o bujo aboeme, que é simplesmente feito de boêmios. É o caso do Bordomar, as margens do rio Sena. Então, se você vê a taxa de crescimento das comunidades na França, de esse 108 para 2006, quanto mais intenso é o verde, mais intenso é o exílio. Então, o aumento da população. Vocês veem que tem uma reversão completa. Mas, claro, Paris em si ainda é extremamente ampla. Onde estão os arrondismans? A Baixada, digamos, parisiense. Mas, mais e mais, as pessoas agora estão fazendo o êxodo urbano. Se vemos aqui os arrondismans, os bairros históricos de Paris. Isso daqui é em 1982, em cima, com alguns bairros populares. E vejamos que em 1999, toda Paris foi conquistada, digamos, pelos bobôs. Então, temos o aumento da gentrificação, aqui, promocionado pelas AACs, EACs. E você tem aqui, essa boboização progressiva, digamos, essa gentrificação progressiva, também promocionada pela zona de gestão, compartilhada AAC. Então, o fato é que as classes intelectuais tentam habitar os bairros populares, assim, jogando a população para fora. Bem, você vê aqui, o Momatro. Está aqui, onde estou apontando. Esse aqui é o Momatro, no dia de hoje. Dois lugares aqui. São os lugares centrais na... Você já viram o filme da Amélie Poulogne, né? Mais de 32 bilhões de fotos tiradas aqui. Então, isso aqui está transformando o quê? Paris em um museu a céu aberto, popular. Onde as pessoas não moram. As pessoas não vivem. Isso aqui é o restaurante Chateau, no qual você não tem nem os boêmios, nem os bourgeois. Então, aqui, a política do governo é de destruir o quê? Essas cidades periféricas horríveis, pós-fordistas, e construindo novas comunidades. Demandando comunidade. O sentido de comunidade e comunidades verdes. Com espaços verdes. Temos uma grande mobilização de pais, de estudantes, de professores, de população que é feita mais de 30% de mães solteiras. E 70% das pessoas querem sair dos cartéis, dessas habitações pós-fordistas, porque são realmente controladas pela economia das drogas. Mas, ao mesmo tempo, temos uma tendência de transformar esses espaços também com o verde. Tem uma onda de jardins compartilhados. E aqui, nesse desenvolvimento fordista também, ou seja, isso aqui acontece nos bairros antigos da classe trabalhadora. E nos quartiers pós-fordistas. Isso daqui também está acontecendo fora da cidade. Em Notre-Dame-de-Land, por exemplo, teve toda aquela questão do aeroporto. Enfim, aqui, por exemplo, é um exemplo bem interessante, porque nós vemos os trabalhadores clássicos, os estudantes, os bobôs e a floresta. E aqui está Vincy-Dégage. Vincy, na verdade, seria... Dégage é vá embora. E Vincy é justamente o aeroporto que eles estavam tentando colocar em Notre-Dame-de-Land e eles estavam tentando tirar, fazer com que esse movimento fosse embora, para não destruir a floresta. E foi uma série de manifestações aí. Então, como conclusão? Para renovar sem excluir, como é que nós podemos fazer? Logicamente, existe um valor na renovação, mas é necessário pensar no patrimônio físico ou na falta dele, em alguns casos. Mas é necessário associar realmente, ou se aliar realmente aos residentes que estão ali no processo. É necessário pensar nos espaços da comunidade. É preciso também aumentar os espaços verdes, especialmente na periferia das metrópoles. Pensar nessa parte ecológica, nos parques, nas florestas. É necessário pensar nesse ciclo completo e também na criação de uma comunidade, como ela vai sobreviver ali. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. 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 Thank you very much, Professor Lipietz. We'd like to invite Professor Russell now. Obrigada. 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 Tivemos excelentes boas-vindas, graças à Nádia Somec, aos colegas. Muito obrigado a todos que ajudaram. E também devo agradecer também, nesses últimos dias, a toda a ajuda, a dedicação de vocês. Nos levaram para conhecer a cidade. Tivemos um tour excelente do Bixiga no dia de ontem. E também falamos muito sobre as questões que existem aqui em relação ao patrimônio histórico. Eu queria reforçar uma coisa que muitas pessoas, muitos colegas já disseram. A gente tem que pensar em identidade, em cultura. É isso que significa o patrimônio. E a minha apresentação tem a ver com isso, com o patrimônio de todos. Devemos reconhecer que todo mundo tem direito ao patrimônio e a tudo que isso significa. É uma coisa que também a gente discute no Reino Unido. Isso muda a nossa percepção do que seria essa herança, esse patrimônio. É uma coisa muito interessante, é uma grande lição para todos nós. Bem, eu gostaria de falar um pouco sobre como nós tentamos influenciar as políticas públicas, as políticas do governo. Eu sou acadêmico, parte do tempo eu trabalho com uma universidade no Reino Unido, mas eu também estou envolvido em uma organização chamada Heritage Alliance, que é uma organização nacional que busca justamente representar a visão desse lobby fragmentado que nós temos no Reino Unido. Porque tem várias organizações trabalhando nesse sentido, trabalhando com patrimônio. O que nós tentamos fazer é com que eles todos tenham uma voz para falar. Bem, eu queria falar um pouquinho sobre como nós lidamos com a proteção do patrimônio, no regime legal mesmo, no Reino Unido. Existe muita burocracia envolvida, muita documentação e a gente precisa garantir que o governo realmente proteja o patrimônio como deveria. Depois da crise, depois da crise que nós tivemos financeiro há 10 anos, mais ou menos, foi complicado realmente manter tudo isso e encorajar o desenvolvimento desses programas, garantindo os programas de antes, que estavam em risco. Então, há organizações, não só do governo, há outras instituições que têm sido chave nisso que nós fazemos. E precisamos interagir com essas instituições. Vou falar também um pouco sobre o que o Heritage Alliance faz. Bem, queria passar um pouquinho da nossa experiência, como nós trabalhamos para construir capacidades para ter o melhor uso dos recursos que estão disponíveis nessas áreas. Bem, no que se refere ao English Heritage Protection, a proteção do patrimônio inglês ou britânico, nós temos alguns planos, um sistema de planejamento no Reino Unido. Temos uma legislação nacional que vem de algumas decisões de autoridades britânicas que vão decidindo o que fazer em cada caso, em cada caso que precisa de algum planejamento. E isso acontece através dessas autoridades locais. Muito do poder, então, fica em mãos das autoridades locais e também de organizações nacionais. Eu coloquei algumas fotos, vocês vão ver em diferentes slides, que têm a ver com o que eu quero exemplificar. Eu estou falando de política e política é uma coisa muito chata. Então, eu quero colocar um pouco de exemplo aqui para dar mais vida a esse patrimônio e para mostrar um pouquinho do que nós temos no Reino Unido. Aqui a gente tem o National Trust, que é uma grande organização no Reino Unido. Só para vocês verem aqui a foto, foi feita uma excelente obra de conservação, especialmente aqui no teto, como vocês podem ver na segunda foto. Bem, os edifícios que recebem proteção são uma série de ativos, como nós dizemos, ou edifícios tombados. Nós temos cerca de 4.500 edifícios tombados no país. Nós somos um país muito pequeno, claro, em relação ao Brasil, por exemplo, mas temos uma série de edifícios tombados. É necessário um consentimento para fazer uma proposta que possa afetar esse interesse especial. Essa proposta tem que ser justificada e, de forma geral, digamos que as reparações comuns de manutenção nesses prédios não precisam de consentimento. Bem, temos mais algumas fotos aqui e alguns dados para a Inglaterra. Nós temos, às vezes, alguns edifícios que contêm dentro deles diferentes prédios. Por isso que o número aumenta aqui no número de edifícios tombados. Temos diferentes designações aqui. Nós temos alguns monumentos, diferentes parques e jardins, áreas de conservação, que são muito importantes. Porque, na verdade, já de aqui entra a ideia de área como um todo. Não só um prédio específico, mas também a área completa. De repente, um quarteirão, uma área. Isso é uma legislação interessante. Aqui à direita, vocês vão ver a Tower of London. E, ali em cima, não sei se vocês vão conseguir ver, eu estou junto com alguns alunos fazendo uma obra de conservação, verificando o nível de manutenção. Tudo isso tem a ver com o patrimônio de arquitetura, mas também existem várias coisas ali dentro que têm a ver com os códigos, com os enigmas da Segunda Guerra Mundial. Coisas que nos dão tanta informação, tantos dados que foram descobertos. Temos algumas organizações nacionais com que nós temos que interagir, que temos que lidar. Eles vivem mudando de nome, mas basicamente é o Ministério de Habitação, Comunidades e Governo Local, que vai fazer especificamente o planejamento das leis, das diretrizes que devem ser usadas como orientação e também os estándares, os padrões de construção. E também temos o Departamento de Digital, Meios Culturais e Esporte, que lida mais basicamente com o patrimônio. Nós precisamos interagir com essas instituições de forma geral. Outra coisa interessante é que a gente lida com o Historic England, que basicamente verifica todas as diretrizes do governo e dá conselhos sobre as questões de patrimônio e como melhorar essas orientações. Também lidamos com o Ministério da Fazenda, com o DEFRA, que lida com o meio ambiente, e com o DBAIS, que é mais conectado à economia e tudo o que vai afetar as nossas políticas de patrimônio. Tudo isso, claro, tem uma grande influência no nosso patrimônio nacional. Nosso trabalho é um pouco difícil, porque a gente tem que lidar com diferentes organizações e representantes. Agora, rapidamente, eu gostaria de falar sobre os fundos, sobre os recursos que são utilizados em tudo isso. Como é que nós conseguimos, então, o financiamento para essa manutenção, essa conservação? Basicamente, é do setor público. Existem algumas instituições privadas, mas não costuma ser o caso da maioria. Algumas áreas de conservação têm esse tipo de financiamento privado, mas, de forma geral, seria o setor público. Algumas organizações de caridade podem até vir a contribuir nesse sentido. Mas, basicamente, a gente trabalha com o Heritage Lottery Fund, que é grande parte do nosso financiamento. E aqui não é só para os prédios, é realmente para tudo que tem a ver com os prédios, com o transporte, com a manutenção. Cobre muito mais do que um prédio histórico. Historic England, a outra instituição que eu já mencionei, já teve muito dinheiro no passado, mas, hoje em dia, eles já não contam com tantos fundos. Então, nós também temos esses doadores de organizações de caridade ou corporativos. E, finalmente, a gente tem um patrimônio advindo da agricultura, através de esquemas governamentais, como o Rural Development Program for England. É um programa de desenvolvimento rural na Inglaterra, que veio junto com o Historic England. Mas, vamos ver como isso vai ser substituído, porque eu acho que esse programa vai ser concluído e vai iniciar outro. Bem, então, temos mais alguns players aqui na política. Isso é só para vocês terem uma ideia de por que realmente é tão fragmentado o nosso setor. A gente tem uma série de organizações que querem lidar com o governo. E o governo diz, bom, vamos colocar todo mundo para falar com a mesma voz. Por isso que nós entramos aí para tentar juntar todas as visões e dar uma voz única a todas as instituições. A principal delas sendo aqui o National Trust. Nós, por exemplo, trabalhamos com a Historic Houses Association também. Uma organização de proprietários de casas antigas ou de edifícios antigos que querem garantir uma conservação adequada disso tudo. A gente também tem o Campaign for the Protection of Rural England, que é especialmente para as áreas rurais da Inglaterra. Tem o Country Land and Business Association. Pessoas que também têm algumas propriedades, especialmente no interior do Reino Unido, e querem garantir essa conservação. Enfim, a gente tem que realmente pensar em uma série de áreas de patrimônio e tentar incluir todas no nosso planejamento. Fazer uma consultoria sobre demolições, sobre mudanças, reparações de forma geral. Enfim. E nos anos 70, nós fizemos uma grande campanha junto com o Save Britain's Heritage, que não tem muito a ver com os demais grupos aqui. Eles realmente trabalham mais com campanhas específicas para tentar resguardar alguns pontos especiais de patrimônio. Coisas, causas únicas, exclusivas, que eles vão buscando. Temos grupos também de arqueologia. É um lobby bastante importante no Reino Unido. E tem uma série de subgrupos dentro dessa área de arqueologia. E temos também diferentes profissões. Os arquitetos, os engenheiros, os pesquisadores, que de repente não estão tão interessados no patrimônio per se, mas estão interessados de uma forma mais ampla. É uma coisa muito comum na Inglaterra. São grupos profissionais que, de certa forma, têm a ver ali com os edifícios e nós precisamos interagir com eles também. E, finalmente, chegamos aqui à Heritage Alliance. Eu queria falar um pouquinho mais sobre a Heritage Alliance. Eu formo parte dessa associação. Eu quero falar um pouco sobre o que eles fazem e como eles estão também tentando expandir para outras áreas, desenvolver um pouco melhor um trabalho internacional com pessoas de outros países. Muita gente vem e fala é interessante o que vocês estão fazendo. Nós queremos saber mais. Então, tentamos expandir esse trabalho internacional. Bem, essa é a, digamos, a missão da Heritage Alliance. É a principal coalizão da Inglaterra para os interesses de patrimônio. É realmente um defensor independente, eficaz e poderoso para os voluntários e profissionais trabalhando com o patrimônio de forma independente. Tem mais de 120 organizações-membro, com grandes organizações de caridade, como o National Trust, English Heritage e outros setores especialistas. Nós trabalhamos realmente, por exemplo, com o setor automotivo, com diferentes setores que, de certa forma, estão conectados ao que nós queremos fazer. E opera dessa forma. Eu sei que aqui tem um pouco, alguns dados técnicos, mas eu queria trazer um pouco isso à vida para vocês entenderem como funciona. A gente tem o Heritage Council, um conselho que foi estabelecido onde o diretor do Heritage Alliance, que era um funcionário público, que era uma funcionária pública, trabalhou com uma série de organizações governamentais para criar esse Heritage Council, com alguns princípios fundamentais. E há uma reunião a cada seis meses, aproximadamente, onde a ideia é definir a política de forma transversal, que é uma tarefa muito difícil, como vocês sabem. Ou seja, lidando com várias organizações dentro e fora do governo, alinhando os interesses dos diferentes setores. algumas grandes organizações de patrimônio estão envolvidas nesse Council. Uma coisa interessante que foi feita há pouco tempo, nós temos essa política, que é o National Planning Framework, que é realmente toda uma estrutura de políticas nacional, uma legislação, que recentemente foi revisada por esse grupo. Graças ao Heritage Council, nós fizemos mais reuniões do que frequentemente, com advogados, com representantes, para fazer essa revisão completa das políticas que tinham sido implementadas. Isso é importante, porque a gente está ganhando mais tração, ganhando mais força. Que realmente lidar com o governo, lidar com as políticas é sempre uma questão de pequenas mudanças, pequenos aspectos. A gente vai ganhando pequenas batalhas para melhorar a política e orientá-la melhor no caminho que nós queremos seguir. Porque realmente é um processo super longo, então precisamos estar preparados. Também temos o Historic Environment Forum, é um outro organismo com o qual a Heritage Alliance trabalha, é uma secretaria, um setor importante para patrimônio. É um patrimônio ao quadrado, realmente, porque eles se preocupam muito com a conservação, eles têm programas junto com o Historic England, eles desenvolvem diferentes tendências, verificam quais vão ser as políticas necessárias no futuro, trabalham com diferentes organizações também. Acho que eles certamente vão ter um trabalho interessante. Isso aqui também produz a cada duas semanas uma atualização online sobre o que acontece no mundo do patrimônio e que é bem atualizado sempre. Temos um dia do patrimônio, o Heritage Day, e convidamos os ministros para que vejam, enfim, também o pessoal da oposição para que falem do parlamento, do governo, todas as camadas do governo, para que eles possam escutar, na verdade, as perguntas da plateia de vocês. Quais são os problemas que afetam as comunidades? Isso aqui funciona muito bem no setor de museus, da arte, ele publica um diretório de investimento ou funding, ou seja, como conseguirem isso aqui com maior detalhe, e também tem uma aliança para as edificações religiosas, enfim, também financiamento para essas. Uma das coisas que eu faço é eu trabalho com um dos grupos de advocacy, ou seja, grupos de defesa civil. Nós lidamos diretamente com o governo. Cada grupo contém vários membros de diferentes grupos de defesa civil. Então, temos planejamento, temos patrimônio rural, financiamento, e o que eu estou envolvido é de planejamento especial. Fazemos várias consultorias ou perguntas do governo. O governo sempre faz perguntas, tem que fazer uma, digamos, consultoria. Você quase que tem que ser estratégico e ver quais são as perguntas corretas que vão afetar o patrimônio. E será que você tem que realmente investir o tempo para responder essas perguntas? O HS2, temos um novo projeto de infraestrutura de trens e, digamos, a primeira linha grande de trem desde a era vitoriana, desde o século XIX. É um grande projeto de infraestrutura, então, que tem um, bem, afeta o patrimônio histórico e também o ambiental. Nós sentamos na mesa de ministros que discutimos aqui a cada três meses, cada trimestre. e eu fiquei muito feliz que eu falei muito tempo naquele conselho, eles têm um, digamos, um design no qual os diretores se reúnem e veem o que está certo e o que está errado. Mas, se podemos ter um bom design, uma boa reunião, podemos ter uma mitigação de vários problemas e os ministros muitas vezes me olham e não dizem nada e na próxima reunião nós temos que fazer um novo painel de revisão. Enfim, isso aqui é uma agenda muito fluida. E aqui vocês podem me ver na frente da Casa de Lordes, que é a Câmara Superior e temos a Casa dos Comuns, que é a Casa Baixa, digamos. Uma das coisas mais difíceis da minha vida foi responder, digamos, as perguntas do Comitê Parlamentar. Seria quase que uma CPI. e também temos a legislação secundária, que é, bem, os atos do Parlamento é a legislação principal, mas subjacente a isso temos regras que implementam a legislação e muitas vezes somos convidados para os grupos de trabalho de governo que estão fazendo a implementação da legislação discutida. Eu vejo até nesses casos as minhas próprias palavras sendo copiadas, na legislação. Então, enfim, isso aqui é muito importante e eu fico muito tempo fazendo isso daqui. E, em termos de background do governo da Heritage Alliance, o que fazemos? No Reino Unido, na lei britânica, a prática, bem, somos uma empresa, digamos, somos uma ONG de caridade e temos o financiamento através de subscrições e também de financiamento público, o grant, senão, não poderemos sobreviver muito bem sem isso, isso aqui é muito importante. E tem um pequeno staff, somos uma pequena organização, recebemos, bem, temos dois ou três empregados, mas muito trabalho voluntário que faz com que todo esse dinheiro funcione muito bem. Então, é uma organização pobre, digamos, porque com o setor de patrimônio público sempre tentamos trabalhar com fundos limitados. E como podemos ajudá-los? É a próxima pergunta. Não podemos lhe dizer o que vocês têm que fazer, nós estamos aqui para ditar regras. Podemos dizer o que na nossa experiência é necessário para fazer, digamos, um bom grupo de lobby com fortalezas. O que sempre argumentamos é que uma proteção efetiva do patrimônio é aplicada consistentemente em todo o país, então isso aqui é muito importante, consistência, homogeneidade, também buscamos planos estratégicos com autoridades que têm que produzir o que chamamos de planos locais. Tecnicamente, temos que ter políticas de patrimônio, proteção do patrimônio público, estratégicas e com significado que sejam plausíveis de ser aplicadas. e também reconhecendo o valor do patrimônio cultural, social, econômico e ambiental. Tem que funcionar em todas essas esferas. Tem que ser sustentável, um patrimônio sustentável. Não tem nenhum ponto ter um patrimônio se ele não vai ser utilizado. Que as pessoas possam utilizar os, digamos, as edificações históricas e depois uma voz unificada, homogênea. Eu já falei isso daqui várias vezes durante a minha apresentação, que o valor do patrimônio é o valor que nós encontramos e os governos nos escutam porque representamos um setor amplo. Então, demora um pouco para chegar nesse ponto no qual o governo escuta o que falamos demorou oito a dez anos. Temos a fundação dessa aliança em 2002. Então, pouco a pouco subimos a escadaria e enfrentamos a oposição. As pessoas adoram comentar as coisas, então sempre perguntavam se podiam participar das nossas reuniões e podiam nos dizer sobre novas propostas e refazer a nossa visão sobre as diferentes políticas públicas. mas a chave aqui é fazer com que o governo adote as políticas públicas. Quando o governo recebe uma consulta ou o resultado de uma consulta pública, você já perdeu a batalha porque eles vão ter um documento para justificar a posição que eles querem implementar. Então, você precisa fazer um trabalho a priori antes que o governo desenvolva as suas opções. e trabalhamos com interesses não comerciais, temos conversas sobre leis e campanhas de patrimônio. Proteção ao patrimônio tenho aqui um slide final que é uma coisa, bem, temos o aumento do trabalho internacional, produzimos um relatório internacional, isso aqui, todas as nossas conexões com outros países. e vocês podem ver que em azul o Brasil está aqui, mas estamos aumentando a nossa rede internacional, estou falando de Uganda e também o patrimônio da Antártica e temos várias pessoas trabalhando, temos pessoas da Alemanha, por exemplo, aprendendo como trabalhamos com o patrimônio e o que gostaríamos de ter era uma pessoa do Brasil também participando da... Essa aqui é uma oferta que estamos fazendo para vocês, se alguém tem interesse pode ser identificado como... Bem, não podemos pagar, mas você pode entrar aqui, você pode ter uma boa experiência com um pequeno time fazendo essa política e toda aquela coisa de como fazer com que a política funcione. Como estagiário, muito obrigado. Aplausos. 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 Bem, agradecendo. Oh, thank you, Mr. Russell, for the brilliant exposition. Now, let's invite professor, professor, for the palestra. Bom dia a todos e todas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos organizadores, na pessoa da professora Nádia Somek, pelo convite. É uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês nesse seminário, cujo tema não podia ser mais relevante, mais importante, tragicamente oportuno. e hoje cedo, antes de vir para cá, eu estava pensando sobre a importância que esse tema sempre teve na minha reflexão, no meu trabalho acadêmico e institucional e me lembrei de um fato que é tragicômico, na verdade. A primeira vez que eu escrevi sobre a questão do patrimônio, a proteção do patrimônio, foi em 1981 e eu trabalhava para uma agência metropolitana que se ocupava da região metropolitana de Belo Horizonte, chamada Plambel e na época não havia computador, não havia nada disso, a gente escrevia pareceres, relatórios, documentos que tinham que ser datilografados por uma secretária. E a secretária do meu grupo, na verdade, era uma mulher muito inteligente, mas que se permitia mexer nas coisas que a gente escrevia. Então, se você fazia, propunha uma classificação cronológica, ela mudava para uma classificação alfabética e coisas do tipo, tinha sempre um grau de liberdade e nesse caso, eu escrevi um texto sobre a proteção do patrimônio cultural no estado de Minas Gerais e quando ela me entregou o que ela tinha datilografado para que eu fizesse uma revisão, todas as menções que eu tinha feito a tombamento, ela trocou por demolição. Ela achou que ia ser mais fácil a compreensão do termo do tombamento. Quer dizer, é muito relevante na medida que expressa um tanto da realidade, da tradução no cotidiano das práticas, das políticas de proteção do patrimônio cultural. E o tema que eu trouxe para discutir um pouco o desafio da governança está na base dessas novas estratégias, tentativas de encontrar rumos para a questão sobretudo dos bairros históricos. Os conceitos estão em constante evolução e em constante disputa. A história das políticas de proteção do patrimônio cultural internacionalmente é a história dessa busca de um equilíbrio que é sempre elusivo entre conceitos, normas, instrumentos, políticas, processos, ações e práticas, bem como as questões também sempre tão espinhosas da capacidade de gestão e da origem dos recursos financeiros. E também é inegável que no Brasil e internacionalmente tenha havido historicamente uma dificuldade de assimilação dessas políticas públicas específicas que propõem a proteção do patrimônio cultural por proprietários de imóveis, pelos mercados imobiliários, pelos próprios gestores públicos, por comunidades e pela sociedade em geral. Quer dizer, os conflitos estão aí, têm sido renovados e na verdade são crescentes. Existe internacionalmente uma crise generalizada das políticas públicas e especificamente das políticas de proteção do patrimônio cultural. Crítica essa que também é um reconhecimento do esgotamento dos modelos tradicionais de governança que estão na base dessas políticas culturais. Uma questão internacional, mas também brasileira, eu vou colocar mais ênfase aqui na minha avaliação do caso brasileiro, mas sempre tentando dialogar com o que eu tenho visto aí em outros contextos, eu diria o seguinte, a conclusão que se pode fazer é que o maior avanço no tratamento da questão da proteção do patrimônio cultural se dá na medida da maior incorporação efetiva dessa questão na ordem pública e na cultura cívica de um país ou de uma cidade. Quer dizer, quanto maior a incorporação, a assimilação, a introjeção da questão do patrimônio na cultura pública, na cultura cívica na ordem pública de um país ou de uma cidade, maior a chance então de garantir alguma efetividade às políticas que se propõem à proteção desse patrimônio. Agora, o momento internacional é esse de crise das políticas públicas e das políticas do patrimônio que refletem muito claramente a falência desse modelo neoliberal hegemônico, inclusive no que se refere à produção neoliberal do espaço urbano, das cidades, as lutas que se dão em torno do território e também no que diz respeito à questão da governança, o esgotamento das formas tradicionais da democracia representativa. Nós estamos aí buscando uma nova governança que, para além da ação estatal, o caso da França é muito emblemático, não só como foi colocado pelo Alain, por ser intrinsecamente uma história de proteção do patrimônio que é marcada por conflitos, por disputas sociais, tem essa marca da exclusão, mas também por ter sido, sobretudo no último século, uma política de um poderio estatal que é incomparável, de certa forma. E hoje o que nós temos visto é o governo francês vendendo prédios, vaziando ministérios, propondo privatização de estratégias, quer dizer, há toda uma crise nesse país onde tradicionalmente as políticas de proteção do patrimônio, ainda que intrinsecamente cheias de conflito, eram poderosas, muito mais do que em outros contextos. Então, eu acho que o marco conceitual, talvez, para que a gente possa repensar a questão, um marco que também é sociopolítico e sociujurídico, é o marco do direito às cidades, que é esse conceito lançado em 1968 pelo Henri Lefebvre, conceito esse que, em grande medida, se perdeu na França, mas sobreviveu no Brasil, do Brasil passou para a América Latina e hoje ganhou o mundo na medida que foi incorporado há poucos meses na nova agenda urbana da ONU Habitat. E esse conceito que, talvez, nos possibilite uma excelente entrada nessa discussão, porque ele reconhece isso, essa crise generalizada do modelo dominante de cidade, de produção de cidades, de apropriação do território e seus recursos, levando a questionamentos profundos e a novas formas de mobilização social. É nesse contexto, então, da construção, das disputas em torno do direito à cidade que tem surgido novas agendas, o público, o comum, que talvez nos deem alguma possibilidade para dar concretude a esse desejo antigo de proteção do patrimônio. Agora, para isso, é preciso, então, que a gente dê esse passo além que a Nádia mencionou mais cedo na abertura do seminário, que é inserir essa discussão da questão da proteção do patrimônio no âmbito mais amplo, das questões urbanas em geral, das questões da moradia, das questões socioambientais contemporâneas, a moradia, a economia criativa, a agricultura urbana, a retomada do centro, dos espaços públicos, sem fazer essa inserção, vai ser muito difícil requalificar, redefinir essas políticas tradicionais da proteção do patrimônio cultural. Eu acho, então, que o argumento que a gente poderia utilizar é que, muito mais do que discutir política pública de proteção do patrimônio cultural, nós deveríamos estar enfrentando esse desafio de como construir uma cultura pública de proteção do patrimônio cultural. Questões sempre tão complexas e difíceis, e disputadas, do que é história, do que é identidade, do que é nacionalidade, do que é memória, e também encontrar um outro equilíbrio, que nunca existiu, na verdade, entre coerção e estímulo, reação e ação proativa. Isso é uma dialética e sempre muito complicada. Agora, então, essa cultura, que vai se traduzir em políticas públicas de proteção do patrimônio, só vai ganhar na solidez, quando essa ação pública, estatal, social, comunitária, for amplamente vista, não mais como uma externalidade negativa, mas como uma externalidade positiva para todos os atores envolvidos. Quer dizer, não só como fonte de agregação de valor socioeconômico para os donos dos imóveis, por exemplo, em muitas cidades, o fato de um bem ser tombado aumenta o preço do imóvel. No caso brasileiro, o preço diminui em muitos casos, mas em muitas outras realidades, devido a essa cultura do patrimônio, a proteção do bem aumenta o valor, mas também como forma positiva de geração de novos valores socioeconômicos para as cidades, os empregos, o turismo, os serviços, os impostos que decorrem dessas políticas, agora, sobretudo, para as comunidades e para a sociedade. Quer dizer, entender que as políticas de proteção do patrimônio, elas levam a coesão social, elas levam a saúde da população, da saúde física, da saúde mental, da saúde política da sociedade e também a possibilidade de fruição da cidade, do espaço, da arquitetura, do urbanismo, não é? E tudo isso que caracteriza, então, aquilo que o Henri Lefebvre chamou de a festa da cidade. Então, o que a gente tem que ver é que no caso brasileiro, também refletindo muitas outras experiências internacionais, as mudanças no conceito de patrimônio são enormes, aí tem-se renovado e sempre sendo disputadas. Nós saímos de um contexto inicial que se falava de monumentalidade para falar do patrimônio do mundano, da proteção do mundano, da excepcionalidade de certos bens para falar de bens ordinários, para promover a proteção de bens ordinários, do notável ao cotidiano, aquilo que tem valor no cotidiano de certas comunidades, do nacional, da relevância nacional ao valor local, do histórico ao cultural, que é um conceito muito mais amplo, do público com frequência reduzida ao estatal, ao comum, do individual ao coletivo, da história dos vencedores, a história dos vencidos, na acepção do Walter Benjamin, da edificação individual à cidade, a um conjunto de bens na cidade, a bairros, quer dizer, o conceito vai sendo redefinido, passando a significar coisas diferentes e requerendo, então, também políticas diferentes, ações distintas, da arquitetura, à paisagem, ao ambiente cultural, ao modo de vida, as relações sociais, das quais o Alain falava há pouco, do material ao imaterial, o Brasil agora está abraçando as políticas de proteção do patrimônio imaterial, quer dizer, então, são deslocamentos, mudanças aí, constantes, e todas elas muito disputadas, mas, na experiência brasileira, a gente pode falar de um século de esforços muito limitados, em grande medida, fracassados, na medida em que essa assimilação dos valores pela cultura hegemônica no país e a sua tradução em políticas e ações tem sido muito limitada, muito precária, muito incipiente, muito contestada, na experiência brasileira e latino-americana em geral, há uma dependência quase que exclusiva da ação estatal, quase sempre federal, mas pouco a pouco também, sobretudo a partir dos anos 80, dos estados e a partir dos anos 90, também, dos municípios. Agora, a crise de sustentabilidade dessas políticas e, sobretudo, da sua sustentabilidade financeira, é em contexto. Esquemas internacionais cada vez mais buscados como patrimônio da humanidade e outros conferem alguma legitimidade, mas garantem poucos recursos e, sobretudo, não tem levado a consolidação do que eu estou chamando aí da cultura. E o incêndio do Museu Nacional, ele mostrou de maneira trágica a extensão do problema no Brasil. Eu acho que essa é a imagem mais dolorosa desse século de experiências aí fracassadas no enfrentamento dessa questão. Embora, então, a proteção jurídica do patrimônio não se limite às áreas urbanas, eu diria que é nelas e mesmo na medida da maior urbanização da sociedade. O Brasil tem hoje 86% de pessoas vivendo em cidades. A América Latina já passou dos 80% de população urbana. O mundo, hoje, já tem mais de 50% de população urbana. É nessas áreas que os conflitos de interesse têm sido ainda mais ampliados. Quer dizer, existe uma ameaça à questão do patrimônio. Ela sempre ameaça e é ameaçada pela cultura histórica dominante do patrimonialismo imobiliário, individual e familiar e pela cultura também hegemônica do individualismo jurídico. Falta, na experiência brasileira, uma esfera pública. política. O Henry trouxe aqui uma ideia outra de um público que não se esgota ao estatal. O nosso público se esgota ao estatal. Ele é reduzido a um estatal que é essencialmente tecnocrático e que é cada vez mais capturado pelo privado, pelo setor privado. Quer dizer, nós, historicamente, não conseguimos construir uma esfera pública mais ampla do que a esfera do estatal e a esfera estatal que existe e que foi construída historicamente no Brasil tem sido cada vez mais apropriada pelo privado, pelos interesses de grupos no setor privado. E uma questão central da minha perspectiva profissional, não resolvida, é a questão jurídica. Quer dizer, a gente tenta fazer políticas de proteção do patrimônio cultural, mas não resolve a questão jurídica intrínseca e central que é a questão dos direitos de propriedade. qualquer política de proteção do patrimônio cultural mexe com essa questão e requer um certo tratamento do que é direito de propriedade, quais são os significados e implicações do gravame jurídico da proteção, como se dá a distribuição das responsabilidades e obrigações de todos os atores envolvidos. Quer dizer, nós não resolvemos essa questão. As primeiras leis e políticas e agências de proteção do patrimônio cultural no Brasil na década de 30, elas refletem aquele princípio constitucional que foi trazido pela Constituição de 1934, que é a ideia da função social da propriedade. A ideia de que toda propriedade, para ser reconhecida, tem que cumprir uma função social. Ideia essa que também foi trazida para a América Latina por um jurista francês chamado Léon de Gui, que muito chocado com o que ele viu em Paris na virada do século, com a urbanização parisiense, com a poluição, as exclusões, os conflitos, ele, da perspectiva do direito privado, ele cunhou essa expressão da função social da propriedade, quer dizer, sobre o que ele chamava de a ética da solidariedade. E esse princípio, então, foi trazido para as Constituições latino-americanas e a primeira tradução dele no Brasil, a primeira vez que ele virou alguma forma de lei, é exatamente o decreto-lei 25 de 1937, que criou o Instituto do Tombamento, que ainda é, em termos jurídicos, a referência central para qualquer discussão no Brasil sobre a questão da proteção do patrimônio cultural. Contudo, essa tentativa, então, de construir a cultura da função social da propriedade convive com a cultura civilista da propriedade, a visão da propriedade não enquanto valor de uso, mas enquanto valor de troca, enquanto um bem econômico cujo conteúdo de aproveitamento é determinado pelo interesse do particular. Então, nesse embate entre visões distintas sobre o direito de propriedade, é que surgem as tentativas de promoção de uma ordem jurídica, de proteção do patrimônio. Até os anos 60, talvez, esse conflito não tenha sido tão sério, tão acirrado, porque até então, aquela exigência da monumentalidade, da excepcionalidade, do caráter nacional para justificar a proteção, bem ou mal, coincidia com imóveis públicos, com imóveis religiosos, ou então com áreas economicamente estagnadas, cidades economicamente estagnadas, ou em áreas de proteção natural, como, por exemplo, o Pico do Itabirico. Então, esse tipo de ordem jurídica, até então, bem ou mal, permitia, permitia, por exemplo, a proteção de um conjunto histórico, como o Aleijadinho de Congonhas. Permitia o tombamento de uma cidade inteira, como é o caso de Ouro Preto, que, inclusive, a gente deve de novo aos franceses. A visita histórica de Bernanose, de Blaise Sandor, e tudo mais, que levou a esse reconhecimento da importância de proteção desse patrimônio, e que permitia também a proteção de um monumento natural, tão celebrado na poesia, no imaginário e cultural mineiro, que é o Pico do Itabirito. Contudo, a partir dos anos 60, com a maior urbanização, a questão do patrimônio cultural entra em crise. A urbanização crescente e a maior mercantilização da terra e das cidades leva a tensões entre os interesses que explodem, crescem exponencialmente e leva a uma crise profunda desses instrumentos tradicionais, sobretudo o tombamento, que passa a ser visto por certos atores, proprietários, mercados imobiliários, comunidades, mas como uma punição. Passa a ser uma forma de esvaziamento do conteúdo econômico da propriedade, gerando resistência dos proprietários, de grupos poderosos, gerando demandas de indenização, esvaziando as possibilidades de efetivação das políticas de proteção do patrimônio. É isso que leva, então, a esse conflito permanente. O conjunto de Congonhas passa a ser engolido por uma urbanização que entra em choque com qualquer interesse de proteção. A cidade de Ouro Preto passa a conviver com uma outra cidade, talvez maior, produzida quase que toda informalmente e que naturalmente impacta na paisagem, impacta no conjunto. O Pico do Itabirito, tão celebrado, tão icônico no imaginário cultural, passa a ser isso, essa é a foto mais recente do Pico do Itabirito, é o que sobrou do Pico do Itabirito. Essa é a medida da compatibilidade entre o objetivo da proteção do patrimônio cultural e a medida de exploração econômica do bem pelos proprietários. Eu acho que essa foto é muito reveladora dessa ordem de conflitos que eu estou mencionando e de quem que tem levado a melhor parcela disso aí. Então, é nesse contexto dessa crise que surgem alguns esforços de mudança, sobretudo a partir dos anos 70, tentando minimizar essa noção da punição através de subsídios fiscais, isenções de IPTU, mas que logo se revelaram insuficientes. É só então que começa no Brasil um pouco daquilo que o Réu mencionou, que é uma articulação das políticas de proteção do patrimônio com a legislação urbanística, com a legislação de planejamento, com a legislação de ordenamento territorial, separando algo que levou décadas para o judiciário brasileiro aceitar, separando direitos de construção de direitos de propriedade, permitindo transferências de direitos de construção no mesmo ou em outro terreno. Curitiba, desde a década de 70, tem feito isso de uma forma sistemática e mais recentemente, em 2001, o Estatuto da Cidade confirma esse modelo. Quer dizer, Curitiba, sistematicamente, já há 40, 50 anos, tem feito essa integração entre o patrimônio e o urbanismo, sobretudo através das transferências de direitos de construção. Às vezes, essa solução é simpática, ela é agradável, ela permite uma nova construção que respeite a construção histórica de valor de proteção, mas às vezes, para proteger algo como essa casa que tem uma relevância local para essa comunidade, a solução encontrada foi essa. A transferência do direito de construção se deu dessa forma que, enfim, é questionável, e isso por um dos arquitetos mais celebrados do país. Enfim, agora nem assim, nem nessa busca de estimular através de subsídios, de créditos de construção, de vantagens econômicas, nem assim o conflito acalmou. Pelo contrário, desde os anos, sobretudo, 90, o conflito tem explodido, porque as cidades nunca foram tão mercantilizadas, tão financeirizadas, nunca se ganhou tanto com transações imobiliárias na história do Brasil, como tem sido o caso dos últimos 20 anos, e as políticas públicas, então, acabam sendo meras declarações de interesse, mas não são efetivadas, quer dizer, são implementadas, quando são implementadas, pela metade, são erráticas, sem continuidade, não tem escala, e uma ausência crônica de recursos, não tem planos de manejo, não tem capacidade de gestão, sobretudo, na esfera municipal, no contexto de uma descentralização, um municipalismo, que eu pessoalmente acho muito artificial, sem assimilação pela sociedade, com problemas jurídicos formais, que com muita frequência, inviabilizam políticas e ações, milhares de tombamentos têm sido demolidos por decisões judiciais, alegando razões formais, carimbou, não carimbou, fez pasta única, fez pasta coletiva, fez edital, não fez edital, e com isso vai-se, com uma penada só, todo um esforço de construção de uma política pública, e sem falar dos efeitos negativos, em muitos casos, de políticas de maior volume, que levam à gentrificação e à expulsão de comunidades tradicionais, especialmente no contexto dos chamados programas de revitalização e regeneração. São Paulo, por exemplo, tem essa tentativa histórica de invadir, de tirar a Cracolândia ou outras áreas que foram ocupadas nos últimos 20, 30 anos por população mais pobre, e as pessoas com frequência reagem, mas revitalização, ninguém morreu, a área não morreu, a área tem vida, a questão é requalificar, e a questão, então, como o Alan colocou, é como requalificar sem expulsar ainda mais, sem segregar ainda mais. Então, é também importante reconhecer que no bojo da crise habitacional dos últimos 20 anos, ocupações e cortiços têm sim dado um uso social a um estoque gigantesco de imóveis de valor histórico, abandonados, vazios, subutilizados, mas a forma que se dá a ocupação e o uso desses bens, dezenas de famílias, pobres, precárias, acabam comprometendo a própria sobrevivência física de muitos desses bens, como a gente tem visto na semana passada, um incêndio horroroso no Pelourinho em Salvador, enfim, por toda parte a gente vê isso. O Pelourinho, por exemplo, que é esse caso clássico que tem sido estudado internacionalmente de como as políticas de revitalização, de regeneração acabaram, foi por expulsar comunidades tradicionais, levando, inclusive, a esse esforço único de um diálogo entre a Unesco e a UN Habitat, porque a Unesco promove o programa Monumenta para bairros históricos centrais, botando dinheiro nessas iniciativas sem entender o que é uma cidade, sem entender como funciona uma cidade. E um dia eles chegaram a essa conclusão que tudo que eles estavam fazendo com a melhor das boas intenções, estava levando, era gentrificação, expulsão, remoção de população, aumento de preços, aumento de aluguéis. Então, eles juntaram forças com a UN Habitat para pensar a questão da proteção do patrimônio à luz do conceito do direito à cidade. Quer dizer, isso foi muito interessante, essa iniciativa não foi para frente, infelizmente, por oposição da família do Henri Lefebvre, que não permitiu a utilização do termo do Rolavílio. A coisa é complicada, a disputa é de várias ordens. Enfim, há experiências interessantes, limitadas, incipientes, como a tentativa no Rio de Janeiro de criar essas áreas de ambientes culturais, não mais valores históricos ou culturais específicos de arquitetura, mas a maneira de viver, o modo de vida, as relações sociais, tentando, inclusive, dirigir o mercado imobiliário para uma outra parte da cidade. juridicamente muito falha, se não foi demolida até hoje, é porque há certos interesses que mantêm essa política em vigor. Agora, Belo Horizonte também tem uma experiência simpática de pegar alguns bairros, Lagoinha, como é que chama, Bonfim, Carlos Práticos, e pensar nessa questão do bairro de uma maneira mais articulada, mas também errático, sem recursos, limitado, sem sistematicidade, enfim, as mesmas dificuldades que a gente está visto. São exemplos interessantes, mas a verdade é que a enorme maioria dos casos é essa, é do abandono, é da demolição, é da enorme precariedade daquilo que tem sido nominalmente protegido no país, é essa, infelizmente, tudo deteriorado, caindo aos pedaços, ocupados aí, no caso, esses cortiços, cortiços em centros históricos, quer dizer, é essa a nossa realidade, a despeito de uma ou outra experiência interessante. O fato, então, é que não dá para desapropriar tudo, não dá para colocar tudo diretamente sobre, sobre a tutela do Estado, como também, nem tudo pode ou deve virar centro cultural, que era moda, então vamos transformar em um centro cultural. O tombamento de uso é difícil, não só no Brasil, tombar cinema, está lá a Prefeitura de Paris tentando tombar livrarias, tombar uso é muito difícil, juridicamente, economicamente, os custos de manutenção, também, vamos criar um centro cultural, mas quem que vai pagar pela manutenção do centro cultural? São questões que não podem mais serem ignoradas na nossa discussão. Então, os desafios são de várias ordens, são como articular os instrumentos, é um deles, como ligar patrimônio com urbanismo, com moradia, com meio ambiente, com transporte, na questão jurídica, como dar concretude à noção da função social da propriedade, quais os instrumentos financeiros e tributários o Brasil não tem, a Inglaterra tem a loteria, a França, há duas semanas, introduziu uma loteria também específica para o patrimônio, seguindo o exemplo em inglês, nós não temos uma forma, nós temos, ao contrário, nós temos quantas loterias no Brasil, deve ser umas dez, para onde vai esse dinheiro, ninguém sabe, para onde vai esse dinheiro, que sobretudo os pobres brasileiros gastam que não tem, para tentar a sorte nas loterias e para onde vai esse dinheiro, não temos ideia. Os instrumentos urbanísticos, nós temos instrumentos, sobretudo no Estatuto da Cidade, o desafio é como usá-los de forma a minimizar a gentrificação, a minimizar a expulsão, a minimizar a mudança do usuário, para que os beneficiários dessa intervenção, sejam, sobretudo, as famílias que nessas áreas vivem, como encontrar esse equilíbrio, então, entre coerção e estímulo, como distribuir os custos, os zonos e benefícios da urbanização, sobretudo, com uma distribuição mais equitativa da enorme valorização imobiliária que decorre da ação do poder público, as obras públicas e também as leis urbanísticas, a lei que muda o uso, o preço aumenta, a lei que permite outra forma de construção, o preço aumenta, nada disso é gerado por ação do proprietário, tudo isso é gerado pela coletividade, mas não volta para a coletividade, só leva ao aumento do patrimônio de grupos ou patrimônio imobiliário ou familiar, quer dizer, então, como repensar finalmente, para terminar, a questão da governança, nas diferentes esferas governamentais, a história brasileira e latino-americana é de que a governança tem base num saber técnico, a questão do patrimônio é tratada como se fosse tão exclusivamente uma questão de saber técnico, a partir dos anos 80, no contexto da democratização do país, tenta-se buscar uma legitimação dessas políticas e decisões com alguma medida de participação popular, sobretudo nos conselhos, onde há presença de entidades de categoria, mas o saber continua sendo muito técnico, agora, a nossa experiência dos últimos 30, 40 anos já mostrou que isso não muda estruturalmente o curso dessa discussão, os conselhos permanentes sob pressões, esvaziados, ignorados, quando não cooptados pelas forças que têm promovido esse padrão de urbanização tão excludente, tão segregador, tão poluente, tão informal, que caracteriza cidades brasileiras. Então, o desafio é esse, como construir no Brasil uma ordem pública que seja maior do que a ordem estatal. Tudo o que é estatal é público, mas nem tudo o que é público é estatal. Como romper com essa redução histórica para legitimar a cultura do patrimônio? Não basta o olhar técnico, nós não temos, por exemplo, no urbanismo em geral, especificamente no caso do patrimônio, uma história de planos comunitários, de ações comunitárias. Cadê as comunidades? O que elas querem? Traduzam, então, isso em planos, disputem esses planos, ao invés de ficarem sempre passivamente esperando que o Estado, em nome da comunidade, formule esses planos. Cadê as iniciativas populares de diversas ordens? O Henry mencionou associações, alianças, todo tipo de formas que existem de organização social para além do estatal, para pressionar, para fazer lobby, para ter lugar e fala e poder na tomada de decisões. Essas formas de participação em todas as etapas. Então, como mudar? É a discussão do momento, sobretudo no caso dos museus no Brasil. Está aí o governo que quer privatizar. Nós temos uma experiência limitada de uma política de subsídios e isenções. Mas como? O que é o caminho? é parceria público-privado? São plebiscitos? São referentos? É a criação de fundos, de organizações sociais, de organizações não governamentais, de fundações? Ou é apostar na autogestão, nas experiências das ações comunitárias? São discussões que têm acontecido pelo mundo afora. Nós temos algumas pistas. O Alan trouxe aquelas experiências das hortas comunitárias, seja no ambiente operário, seja no ambiente das classes médias francesas. Essa é uma experiência inglesa interessante. Esse é um prédio que é amado e odiado na mesma medida no centro de Londres, que é o Center Point, e que foi o primeiro prédio do pós-guerra que passou por um plebiscito popular para que houvesse uma decisão se ele devia ou não ser objeto de proteção. Se ele devia ser tombado, como se diria, no Brasil. Surpreendentemente, porque tanta gente detesta, a votação foi sim, deve ser protegida. O prédio, então, passou a receber uma ordem de proteção, contudo, ele virou o símbolo dessa nova Londres, da gentrificação. Ele foi todo renovado, hoje os apartamentos são caríssimos, o prédio que era associado, inclusive, com a agência que cuida da população sem teto, que funcionava no porão, no shelter, que funcionava, hoje são aluguéis caríssimos para filhos de milionários, estudantes, filhos de milionários e plutocratas e oligocatas que vêm do mundo afora. Quer dizer, o plebiscito em si não resolveu a questão das relações sociais, da gentrificação, quer dizer, quem são os beneficiários dessa política. Para dizer, se fosse o imóvel, mas a questão mais ampla, social, e ficou, pelo contrário, acirrada, mas agravada. Três experiências para terminar que eu acho simpáticas, que eu tenho acompanhado ao longo dos anos, essa também em Londres, que é uma reação de um grupo contra a senhora Tati no começo dos anos 80, inicialmente em torno dessa questão do patrimônio, dessa fábrica abandonada, desse equipamento portuário, e a intenção do governo era privatizar, era promover verticalização, crescimento pelo mercado privado, houve uma reação, uma comunidade formou uma cooperativa, comprou o terreno, e desde então tem gerido esse terreno, quer dizer, uma experiência de autogestão, que preserva, em alguma medida, elementos do patrimônio histórico, cultural da área, mas que também se tornou um grande agente imobiliário, construindo habitação, no começo se podia falar mais tranquilamente de habitação de interesse social, hoje já não digo isso, os preços são também cada vez mais altos, mas de qualquer forma é uma tentativa de resistência, de criação de um outro modelo, alguma outra forma de governança que no caso passa pela autogestão. Essas duas experiências parisiense que eu acho muito simpáticas, em bairros históricos muito densos, que não sofreram a intervenção lá do Osman, mas que não tinham áreas verdes, não tinham áreas públicas, isso aqui é colado ali no centro Pompidou, Jorge Pompidou, e que é o seguinte, é uma articulação da prefeitura do distrito com os proprietários para que eles cedessem as partes de trás das casas, quer dizer, os quintais, para a construção de um parque que é aberto a todos. Então, aquilo que antes era privativo só desses prédios, hoje passou a ser isso, passou a ser um parque onde antes não havia espaço público. Um pouquinho mais para frente no Marré, a mesma coisa, você pode ir hoje da Rie de Rosier até a Rie de Fambourgeois através de uma sequência de parques com agricultura urbana, com hortas e tudo, perdão, tudo isso não teve um centavo de desapropriação, tudo isso é articulação com proprietários desses prédios para que aquelas áreas que antes eram privativas passassem a juntas comporem esse novo espaço público. E também essa experiência que para os arquitetos é tão fundamental, que é a segunda casa, vila operária do Le Corbusier, no caso, em Pessac, na periferia de Bordeaux, em 1929, que estava lá abandonada, foi transformada em patrimônio da humanidade, abandonada pequena aos pedaços, e os moradores então fizeram esse grupo, essa associação, passaram a recuperar tudo, as cores originais, os materiais originais, o jeito original do lugar, e a prefeitura então comprou uma das casas para lá fazer um museu, um museu da habitação operária na sua proposta original. Então, para terminar, é essa, eu acho que o marco do direito à cidade permite que a gente requalifique, repense a nossa discussão, quer dizer, todos esses exemplos que eu trouxe são pontuais, são exemplos do que tem sido chamado de acupuntura urbana, não tem escala, mas de qualquer forma a gente tem a chance de reinventar a questão e o seu tratamento, indo além do patrimônio, articulando cultura com economia tradicional e criativa, moradia, centralidade, lazer, agricultura urbana, a questão do patrimônio para mim tem todo um potencial para ser essa âncara que a gente tanto precisa para reinventar não só o patrimônio, mas a cidade como um todo, a materialização do direito à cidade, a fruição, aos benefícios, o uso social, o valor de uso, a festa da cidade para que todos possam participar de uma forma mais equitativa daquilo que é construído por todos. A cidade é uma criação coletiva da mesma forma que a história é uma construção coletiva. Então, destacaria que o papel dos jovens é fundamental. É essa galera aí que vai para a virada cultural, que vai para a paulista, que vai, essas tribos urbanas todas que colonizam lá o Ibirapuera, é esse povo que está aí sedento por espaço público, que o minhocão que rejeita carro, que quer pegar e transporte público. Eu acho que é por aí que a gente vai ter alguma chance de dar uma concretude a esse desejo histórico e de proteção do patrimônio, reescrevendo a história, dando outros sentidos à história e, com isso, criando uma cultura pública que revele uma ordem pública que a gente nunca conseguiu constituir no Brasil. Obrigado. Agradecendo ao professor Edésio pela brilhante exposição, vamos dar prosseguimento à sessão de debates e, convidando, então, o professor Castriota e o Nivaldo para as suas intervenções, a começar pelo professor Castriota, por favor. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. É um grande prazer participar como debatedor dessa mesa tão rica. Eu gostaria de agradecer o convite dos organizadores na figura da Nádia Somec, que é a nossa colega do ICOMOS. e eu quero fazer algumas rápidas considerações porque eu acho que a gente tem que deixar mais tempo para o debate. Foi uma mesa muito rica e que, de certa forma, eu acho que as falas foram muito bem encadeadas. Elas partiram na fala do professor Lippert, que nos falou um pouco desse processo de territorialização e da luta pelo patrimônio. Depois, o professor Russell nos trouxe o modelo inglês, como é que funcionam os diversos atores e, finalmente, o EDESI fechou colocando a questão que já estava presente nos outros dois, mas chamando a atenção para a questão da governança e puxando bastante para o caso brasileiro. É interessante que, na primeira fala, a gente vê já aparecendo aquilo que todos nós que trabalhamos com patrimônio, nós já sabemos que, de certa forma, o patrimônio aparece quando há uma urgência, quando há um risco. É interessante, é um risco de desaparecimento que o professor Lipsic começou falando do Baudelaire, citando o Baudelaire, aquele verso bastante conhecido em que ele fala que a forma de uma cidade, meu Deus, muda mais rapidamente que um coração infiel, que a experiência moderna dessa cidade que vive se transformando. E é interessante que vários autores nos chamam a atenção que vai ser essa experiência da transformação das cidades que faz com que, pela primeira vez, nós pensemos a cidade como objeto patrimonial. se, 150 anos antes, a gente já, com a Revolução Francesa, 100 anos antes, a gente já tinha pensado no monumento como algo a ser preservado das intempéries do tempo. Agora, com as transformações aceleradas das cidades, trazidas pela Revolução Industrial e pelas intervenções pós-Estado liberal, como a do Barão de Osmão, a gente pensava pela primeira vez que a cidade como um todo também poderia e deveria ser preservado. Então, achei muito interessante esse começo dele. Ele faz um histórico, ele passa pelo Fordismo e chega até a situação de hoje em que a gente tem. Por exemplo, achei muito interessante o que ele fala que não há uma luta pelos bairros operários mais modernos, mas há uma luta muito grande pelos antigos bairros operários. Talvez fazendo eco aquilo que os italianos que se organizaram desde os anos 50 na ANCSA, que é a Associação Nacional dos Centros Históricos e Artísticos, é uma experiência interessantíssima, uma associação que reúne acadêmicos, prefeitos, políticos, militantes e que faz uma reflexão muito profunda sobre a conservação urbana. Eles chamavam atenção para a qualidade ambiental, mais do que histórica, só ambiental e efetiva, que os antigos bairros teriam. Então, talvez isso leve a essa luta pela preservação dos antigos bairros operários e não daqueles bairros operários construídos pós-segunda guerra nas periferias das grandes cidades. Interessante também, outro tema que me chamou muita atenção foi o Isverde, que reaparece depois nas outras duas falas, que é o esverdeamento, greening, do patrimônio popular. Bastante, é um tema que está muito presente nas cidades e que a gente vê desde cidades, antigas cidades industriais americanas, que estão se especializando em agricultura urbana, juntando o tema de patrimônio com sustentabilidade. A questão da agricultura urbana é um tema que está na ordem do dia. A gente organiza em Belo Horizonte um evento anual chamado Habitar, em que a gente discute a questão do desenvolvimento sustentável nas cidades. E, ano passado, nós trouxemos uma experiência de Berlim, que é o Princesinengarten, que é uma experiência de um grupo de ativistas que se organizou e alugou um terreno por cinco anos num bairro com grande presença de imigrantes e lá fizeram, como era um terreno alugado, eles fizeram um jardim provisório. Então, tudo que se planta é plantado naquelas caixas, tipo caixa do Ceasa. Então, eles fazem grandes, eles fazem uma série de plantações assim e todo o equipamento também é provisório e pode ser removido. São contêiner, são trailers, etc. E aquele jardim se tornou um grande catalisador daquele bairro, daquela comunidade. Então, uma experiência muito interessante. Nós trouxemos um dos responsáveis pelo projeto no evento do ano passado e a nossa ideia era que, além do debate, que ele fizesse uma oficina. A gente está atuando na Lagoinha, o IEDES, que é uma ONG da qual eu participo, que é o Instituto de Estudos de Desenvolvimento Sustentável, nós estamos atuando há alguns anos na Lagoinha enquanto ONG. E a nossa ideia, nós alugamos um terreno, era fazer uma horta comunitária e convidamos um dos responsáveis pela Puntesina e Gata que ia fazer uma oficina. Nós abrimos as inscrições para essa oficina e pensávamos em 30 pessoas. Olha, em menos de 12 horas nós tivemos quase 300 inscrições. Nos impressionou como que o tema mobiliza as pessoas. é uma coisa interessante a gente perceber que um tema que parecia distrito a certos tipos de estados está chegando com muita força no Brasil, o que faz sentido. Bom, depois, uma coisa interessante também que eu acho que a gente pode pensar, como que, pensando nessa territorialização que o professor falou, como que nós podemos pensar as nossas cidades? Eu acho que há alguns elementos diferentes. Quando a gente pega os modelos de territorialização europeus, um deles, por exemplo, é a rapidez com que as nossas cidades se fazem e se refazem. Nas nossas cidades está presente aquela ideologia do novo, onde tudo que é mais novo é melhor. Essa transformação das cidades, por exemplo, já foi vista e muito bem descrita pelo Lévi-Strauss nos Tristes Trópicos, quando ele fala que as cidades das Américas não têm a calma suficiente para permitir aquele lento amadurecimento que ele via nas cidades europeias e que, para nós, o passar do tempo não era uma promoção, mas era uma decadência. Então, é um fator que, quando nós pensamos em políticas de patrimônio, nós temos que tê-lo presente. Essa ideologia do novo muito forte, que faz com que nós saudemos sempre o que vem substituir alguma coisa que, às vezes, tinha melhor qualidade. Bom, outro tema, também não dá tempo de debater, mas eu acho que a gente tem que olhar com mais cuidado a questão da chamada gentrificação. Eu acho que os nossos estudos urbanos, eles importam modelos que servem para explicar fenômenos, às vezes, americanos, às vezes, europeus, sendo que a nossa gentrificação, entre aspas, quando existe, ela é bastante diferente. existem alguns grupos mexicanos, argentinos, que têm estudado, que têm mostrado, por exemplo, que no caso da América Latina, a gentrificação, mais do que a ação do mercado, advém da ação do Estado. Então, eu acho que a gente tem que ter cautela e utilizar esse termo. Bom, agora, pegando as falas do professor Russell e do Edésio, eu acho que são muito interessantes e acho que aqui está o ponto do evento proposto pela Nádia, que é nós pensarmos como nós podemos contribuir nessa articulação dos diversos atores que trabalham com o patrimônio. O professor Russell nos mostrou, ainda que rapidamente, o modelo inglês, que é um modelo que tem uma origem bastante diferente da nossa. A gente sabe que os países anglo-saxônicos, a preservação do patrimônio não nasce de uma ação estatal, mas nasce de grupos organizados da sociedade civil, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, que são fortíssimos, que fazem aquilo que eles chamam de advocacia, advocacy grupos, que são grupos que se organizam para defender, eventualmente, até comprar e assumir a gestão de certos bens. E a ação do Estado é muito mais débil nesse sentido. A nossa tradição é oposta. A gente sabe que as intervenções do Estado em seus diferentes níveis é que, de certa forma, plasmaram as nossas políticas de preservação, seja lá nos anos 30, com a criação do IFAM, seja nos anos 70, a partir do compromisso dos governados, dos compromissos de Brasília, a criação dos órgãos estaduais que começam a se multiplicar, seja depois, a partir dos anos 80, com a atuação decisiva dos municípios. E aqui, eu acho que tem um tema muito importante para nós, que é a integração das políticas de patrimônio com as políticas urbanas, que efetivamente podem acontecer no nível dos municípios. E que, muitas vezes, elas não se dão. A gente tem alguns casos, o Edésio citou os casos das APACs do Rio, que é um caso bastante interessante e que vem no bojo, e aí é uma coisa muito interessante também, que a gente tem que estudar, de um movimento de democratização muito forte, que havia no final dos anos 70 e 80, em que, por exemplo, havia uma forte atuação de associações de bairro. Essas associações, de certa forma, puxaram esse tipo de modelo para o Rio de Janeiro. E depois, essas associações se esvaziaram e nós não tivemos mais essa militância na área do patrimônio, essa militância popular tão forte. Bom, então, a gente tem aqui, quando a gente chega nos municípios, a gente tem uma expansão dos conselhos de patrimônio, isso é um fenômeno mais ou menos recente, e com diferentes graus de sucesso. A gente tem, a gente pode perceber, por um lado, uma multiplicação de conselhos, especialmente em alguns estados, como Minas Gerais, que adotou uma política bastante interessante de redistribuição do ICMS cultural para os municípios que criassem esses conselhos e fizessem políticas de patrimônio, mas, por outro, a gente tem visto também um esvaziamento de alguns conselhos tradicionais, os conselhos, por exemplo, das capitais, já foram muito mais atuantes, o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, teve uma grande atuação nos anos 90 e, crescentemente, foi se transformando num conselho chapa branca. Isso tem acontecido com muitos conselhos, então, é algo para ser investigado e pensado. E aí, para eu finalizar, eu acho que tem dois grandes fios que a gente pode pensar hoje aqui. O primeiro é esse que é trazido por esse evento, que é a criação de outras instâncias de organização da sociedade civil. Então, essa ideia do Heritage Alliance é fabulosa. A França fez alguma coisa parecida. Eu vi recentemente em Portugal, eles criaram algo que chama Fórum Patrimônio, que é uma associação das associações que tenta reunir os diferentes atores e que gera aquilo que o professor Russell indicou, que é o fortalecimento da voz do patrimônio na mesa de negociação. Então, se torna um agente muito importante. Eu acho que a contribuição desse seminário é muito importante. Quer dizer, a atuação de diversas frentes da sociedade civil. Nós atuamos, por exemplo, Nádia e eu, nós atuamos no ICOMOS, que é uma ONG específica que trabalha com patrimônio, os especialistas que trabalham com patrimônio, é uma atuação importante. Mas eu acho que essa ideia da aliança, do Fórum Patrimônio Brasileiro, é muito importante. Amanhã, aliás, vai ter uma oficina sobre isso. E o outro veio que me parece muito importante da gente discutir é indicado já pelas falas, quando a ADS fala do comum, fala dos jovens, a gente pode perceber esse movimento no Brasil também, bastante forte. É aquilo que eu tenho chamado de patrimônio insurgente. Com esse esvaziamento das instâncias tradicionais de participação, o que a gente percebe é que muitas dessas lutas, elas acabam se canalizando para ações que não passam pela institucionalidade. Eu tenho feito uma pesquisa nesses últimos anos mapeando e a gente consegue ver esses movimentos de norte a sul do Brasil. Do Cais Estelita em Recife, até o Ocupo Quadrado em Pelotas, passando pelo Vivo Cais Mauá em Porto Alegre, por vários em São Paulo, por movimentos no Rio, por um movimento muito interessante que aconteceu em Belo Horizonte, que é o Espaço Cultural Luiz Estrela, onde um grupo cultural se reúne com grupos que trabalhavam com ocupações urbanas para moradia, para aprender, de certa forma, a tecnologia, as técnicas sociais que eles tinham de ocupação. Como é que a gente faz para ocupar? Eles reivindicavam um espaço para se criar um centro cultural autônomo e percebiam que havia dezenas de imóveis tombados, caindo aos pedaços, como o Edésio mostrou na sua fala. E aí, no espírito da nossa Constituição que diz que o poder público com o auxílio da comunidade preservará, eles invocaram isso para se falar nós vamos ocupar, o poder público não está fazendo, nós vamos ocupar para preservar. Em 2013, eles ocuparam um casarão que tinha sido um antigo hospital e eles ocuparam fazendo de conta que estavam fazendo uma peça de teatro, a polícia achou que estava uma peça de teatro, quando viu, eles já estavam lá dentro. Eles tinham dois jovens advogados que armaram aquilo junto com os movimentos de ocupação e aí eles se viram mobilizando a sociedade e mobilizaram tanto que o governo do Estado, o detentor da propriedade, ele, em menos de três meses, ele cancelou uma concessão que ele tinha dado para uma fundação privada que faria ali o Museu Juscelino e deu incomodado para esse grupo que se propôs em 20 anos a recuperar esse imóvel. e que estão fazendo experiências muito interessantes, desde experiências de mobilização e captação de recursos através de crowdfunding até oficinas colaborativas para se criar o projeto de restauro, discutindo a teoria do restauro, a metodologia do restauro, o que é que cabe restaurar num lugar que tem uma história riquíssima como esse lugar que foi um hospital militar, depois foi um hospital psiquiátrico infantil, uma memória da dor. Então, eles estão pensando um centro cultural que vai tematizar a questão da cultura e da saúde mental. É a figura do Luiz Estrela, que era um poeta gay morador de rua, portador de sofrimento psíquico e que foi morto de forma misteriosa no dia da grande manifestação de 2013. Então, ele é o símbolo desse movimento que ocupou e que agora já conseguiu restaurar o telhado, que já está avançando no restauro de uma forma tão virtuosa que ano passado ganhou o prêmio Rodrigo Melo Franco, que premia as melhores iniciativas da área do patrimônio. Então, eu vejo nessa ação direta da sociedade uma possibilidade da gente, de certa forma, enfrentar essas dificuldades e os impassos que nós vivemos hoje, que eu vejo refletindo e aí, para terminar, no incêndio e na resposta que está se tentando dar ao incêndio do Museu Nacional. Me parece uma afronta este governo falar e articular com essa rapidez uma recuperação. Eu acho que esse incêndio deveria ser uma ocasião para que nós, como sociedade, refletíssemos profundamente do que fazer com aquilo antes de colocar a mão naquilo. Eu acho que esse processo deveria ser um processo de ampliação do debate. O que é o Museu Nacional agora? O que sobrou? Como reconstruir essa questão da reconstrução? Aliás, está na ordem do dia no patrimônio. Como reconstruir? O que reconstruir? E isso tem que ser levado a cabo pela sociedade. E é interessante que, vindo para cá, eu vi que os meninos do Luiz Estrela acabaram de lançar um manifesto sobre o Museu Nacional, se propondo a fazer algo parecido. Falar, vamos, como sociedade brasileira, ocupar o Museu Nacional e dizer o que nós queremos para esse Museu Nacional em lugar de deixar que isso seja mais uma oportunidade para que os banqueiros, junto com os governos que nós conhecemos, ditem o que vai ser feito ali. É isso. Obrigado. Cumpro o doloroso dever de prevenir que a hora está bastante avançada, mas, ao mesmo tempo, passo a palavra para o Nivaldo para que ele faça as suas colocações para dinamizar o debate. Eu queria primeiro agradecer a Nádia e a organização do evento pelo convite para participar como debatedor dessa mesa tão enriquecedora, com três visões complementares. A gente vê que tem vários pontos em comum e, ao mesmo tempo, tão distintas. A dificuldade de falar, depois do colega Leonardo Castriota, que já colocou uma série de questões que, ao mesmo tempo, está repetitivo, também, a cada horário, mas eu queria destacar alguns pontos para a gente começar uma discussão. Tentando, inclusive, colocar as falas dos três palestrantes. Primeiro, o conceito de patrimônio popular, uma coisa discutida no Brasil nos últimos anos. Como é interessante o conceito de patrimônio popular, trazido pelo professor Alain Lippietz, próximo, inclusive, do conceito de patrimônio comum, que a Désio Fernandes traz, vinculado ao direito da cidade. Uma discussão, inclusive, é do direito à cidade, que o IAB traz desde o Quitandinha, em 1963, que organizou contra instituições e que a gente defende ainda hoje. Mas é uma dificuldade que nós temos no Brasil quando toda a discussão do patrimônio, como é esse conceito de patrimônio popular ou de patrimônio comum para as políticas de preservação do patrimônio, quando toda a construção do discurso de patrimônio no Brasil está vinculada a um conceito de patrimônio nacional, a partir do próprio nome da instituição que é criada em 1936, 1937, para cumprir esse papel e que mantém no seu nome até hoje esse discurso do patrimônio nacional. Ainda que ele venha sido relativizado, venha sendo relativizado a partir dos anos 80, principalmente, primeiro, com o tomamento dos terreiros na Bahia, o terreiro da Casa Branca na primeira metade dos anos 80, que provocou a grande polêmica, depois com a implantação de uma política de preservação, de salvaguarda do patrimônio imaterial, que está muito vinculada à produção de setores da sociedade de menor poder aquisitivo de baixa renda e as suas tradições e a sua produção cultural e, mais recentemente, o tombamento, por exemplo, da Casa da Flor em São Pedro da Aldeia, no interior do Rio de Janeiro, que já havia sido tombada nos anos 80 pelo órgão estadual de patrimônio do Rio e que, recentemente, foi tombada pelo IFAM e que é um exemplar de arquitetura vernacular no sentido mais pleno da palavra, resultado da dedicação de um sujeito proprietário da casa ao longo de anos. Mas, não é só no Brasil que a gente lida com essa dificuldade. Toda a preservação do patrimônio na Unesco, do patrimônio mundial, está baseada no conceito de valor universal, excepcional, que vai de encontro universal, vai de encontro ao local e o excepcional vai de encontro ao comum. Então, eu acho que é preciso uma estratégia de tentar escapar dessas armadilhas que nós mesmos, quer dizer, os próprios gestores e preocupados com a preservação do patrimônio construímos no outro contexto cultural e que hoje precisam ser relativizados. É preciso também entender que, por mais que exemplos sejam sempre... É sempre difícil exigir da população de baixa renda que vive nas áreas centrais, que vive em edifícios de bens culturais, em edifícios de valor patrimonial reconhecido, que cuida disso, como foi citado por Edésio, com a realidade existe uma prioridade com a própria sobrevivência do dia a dia. Então, de fato, a gente percebe que em várias situações, e o Centro História de Salvador é um exemplo delas, aquele patrimônio não se perdeu antes porque estava sendo ocupado e vivenciado, ainda que em péssimas condições, porque não eram dadas as condições materiais e econômicas necessárias. Isso gerou a preservação, mas também gera a descaracterização. Então, no caso do Salvador, que eu venho estudando já há alguns anos, existe um preconceito arraigado nas próprias instituições de patrimônio, nos órgãos de planejamento urbano e de política habitacional, no sentido de que pobre não pode viver na área central, não pode viver no centro histórico. Eu fiz um levantamento de dezenas de projetos para milhares de unidades habitacionais, cujos projetos arquitetônicos foram contratados com recursos públicos desde os anos 80. A quantidade dos que foram efetivamente implementados e as famílias puderam continuar residindo naquela localização em condições de salubridade, não chegam a 5%. Basta a gente pensar no famoso projeto da Adela Misericórdia de Né Bobardi dos anos 80, projeto que levou, não foi executado e quando foi concluído na gestão seguinte, já no final dos anos 80, início de 90, nunca chegou a ser habitação de interesse social até a Vila Nova Esperança, uma comunidade que conseguiu se manter no centro histórico, uma das poucas comunidades conseguiu sobreviver ao processo de edificação fomentado e executado, implementado pelo governo do estado da Bahia nos anos 90 e que, quando um grupo de oposição chega ao poder no estado e elabora um projeto de arquitetura premiado da Brasil Arquitetura, Marcelo Ferraz e Chico Fanucci, para a requalificação daquela habitação, se tiram aquelas famílias temporariamente para poder executar o projeto e essas famílias estão há oito anos ou nove anos em casas de passagem, situações transitórias e a obra não tem avanço, a obra não segue. E vários outros projetos que eu poderia citar aqui, inclusive elaborados dentro da própria Faculdade de Arquitetura da UFBA, através de convênio com o governo do estado, dos quais eu diretamente fiz parte, elaborando centenas de projetos para centenas de unidades habitacionais em imóveis no centro histórico de Salvador, que nunca foram executados, contratados pelo governo do estado, pagos pelo governo do estado, licenciados aprovados pelo IFAM e que nunca foram executados. Então, é preciso haver uma mudança também de paradigma na compreensão de que sim, essa população tem que permanecer nesses locais, porque ela, inclusive, é a grande responsável pela preservação e pela constituição do patrimônio social e material. Então, esse conceito de patrimônio comum é absolutamente bem-vindo. poderia falar aqui também desses processos de gentrificação que nós temos visto no Brasil. No centro histórico de Salvador nós temos vários em andamento nos últimos anos e que muitas vezes levam o mesmo nome e são muito distintos, desde aqueles conduzidos pelo estado e, inclusive, com recursos do Banco Mundial através de programas como Monumenta, como citou Edésio, o Monumenta, então, e a Unesco, consequentemente, como agente gentrificador, até processos mais suaves de gentrificação, que nós não chamamos de bobo, de boemia alternativa, burguesia alternativa, burguesia boêmia, mas que se aproximam desse conceito quando bairros que eram historicamente habitados, população de baixa renda, passam a ser habitados para uma população de classe média alta, professores universitários, artistas, etc., que também são processos de gentrificação. Mas eu acho que o professor Edésio Fernandes coloca uma perspectiva muito importante na construção de uma ordem pública que seja maior do que estatal. da necessidade da participação efetiva da população, e não apenas o olhar técnico, de todas as formas e em todas as etapas. Eu sempre comento que a gente tem um contraste muito grande entre como se transformou, ao menos na letra da lei, não necessariamente na prática, mas já alguma coisa, as políticas e as práticas, as ações públicas ligadas ao planejamento urbano, que necessariamente deveriam ou devem passar. Eu estou preocupado com o tempo. Desculpe aos tradutores. A dificuldade que nós temos em perceber que no campo do planejamento urbano já existe toda uma discussão, desde a nova Constituição, de 88, do Estatuto da Cidade, de que é obrigatória a participação popular, é necessário ouvir a população, ainda que isso não ocorra na prática, em muitas situações. No campo do patrimônio, ao contrário, nós seguimos, nós seguimos, as instituições seguem fazendo tombamentos, aos quais os moradores da área tombada tomam conhecimento pela imprensa, eles não são consultados. Continuam realizando ações dentro dos grandes programas públicos do Ministério da Cultura, o Monumento, o Parque Cidades Históricas, em que a população é informada que será desalojada na hora que ela será desalojada, como ocorreu recentemente mais uma vez, citando Salvador, no caso dos Arcos da Conceição da Praia, uma ação do Parque Cidades Históricas, em que artífices, artesãos que estão lá há décadas, e que, inclusive, alguns produzem elementos utilizados nos rituais do Candomblé, que são conhecidos na cidade, foram retirados, seriam retirados de forma definitiva, a coisa, de certo modo, foi contornada frente à polêmica que se formou, mas no sentido de retirá-los para colocar artistas bobo, da burguesia boêmia de Salvador. Então, é preciso que a preservação do patrimônio cultural aprenda das políticas de planejamento urbano e também da política, a política do patrimônio material aprenda da política do patrimônio imaterial, em que essas práticas de ouvir a população, de que a população participe ativamente de todas as etapas, em todos os momentos, isso já acontece. O próprio princípio do Heritage Alliance, que foi apresentado aqui pelo professor Harry Russell, eu não podia, como presidente do IAB, deixar de observar que várias das características do Heritage Alliance, o IAB e outras associações, como o próprio Comus Brasil, aqui representado por seu presidente, já cumprem. Então, trabalhamos com voluntariado, vivemos das inscrições dos associados de eventuais editais e ações que conseguíamos recursos específicos, participamos, nos manifestamos sobre temas polêmicos em discussão no campo do patrimônio, assessoramos os órgãos de patrimônio como representação da sociedade civil, agora temos as limitações de sermos um país em que o Estado não está acostumado a ouvir a sociedade civil organizada. Esse talvez seja o grande entrave para isso, mas que eu entendo, e aí já entrando numa proposta de encaminhamento, que a comoção provocada pela destruição do Museu Nacional, que a gente fica comparando com outras ações, a imprensa comparou, nós comparamos o tempo todo, o incêndio do Museu da Língua Portuguesa, o incêndio da sede, do edifício da FAO, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio, não há como comparar. A perda do Museu Nacional é uma perda sem precedentes, eu acho que ela é mais sintomática, qualquer outro exemplo, do fracasso da forma como a sociedade brasileira, e aí nós todos estamos nesse barco, temos enfrentado o tema do patrimônio. Então é preciso aprender do erro, e aí entramos em duas questões, uma ligada à governança, que foi colocada por Edésio, e uma questão que é ligada aos fundos, a de onde vem o dinheiro, que foi colocada por vários dos colegas. Foi citado aqui o Lottery Fund da Inglaterra, na França, algo semelhante, o IAB citou numa nota que publicou na semana passada, logo após o incêndio do Museu Nacional, que o terremoto que ocorreu em Quito em 87, Quito foi a primeira cidade do mundo, junto com outra cidade da Alemanha, a ser incluída na lista do patrimônio mundial em 78, um terremoto em 87 que destruiu bastante o centro histórico de Quito, comoveu a população e levou a aprovação de uma série de leis e a criação de um fundo, ainda naquele ano, que pelos anos seguintes, pelas décadas seguintes, garantiu uma parcela, ainda que pequena, mas uma parcela substantiva do Imposto de Renda Nacional para a preservação do centro histórico de Quito. Sem fundos, não há como preservar o patrimônio. Nós não podemos pretender preservar aquilo que é a memória de toda a população brasileira ou de setores dessa população a partir de migalhas que o Ministério da Cultura tem para distribuir com cinema, teatro, dança, música, literatura. Com todo o respeito à produção cultural, à produção cultural de bens que no futuro constituirão a identidade nacional, não pode disputar recursos com aqueles bens que já são a identidade nacional ou a identidade dos grupos sociais que compõem o nosso país. Então, é preciso, é urgente a criação de um fundo específico do patrimônio e nós deveríamos aproveitar esse momento, é isso que o IAB está propondo, de sensibilização e mobilização para a criação desse fundo específico para o patrimônio com recursos índios ou da loteria ou do imposto de renda, mas entender de fato que não dá para manter a memória nacional com alguns trocados quando é de interesse daquele governo e quando não é mais de interesse não dá para manter. E uma outra questão que é a da governança é entender que seria o momento também das grandes instituições brasileiras vinculadas ao tema da preservação do patrimônio e coloco desde já o IAB à disposição, convido desde já o Icomos Brasil aqui na pessoa de Leonardo para isso, do professor Leonardo Castriota, para criarmos uma rede que possa se posicionar e trabalhar coletivamente no sentido de cobrar a implementação dessas ações. Eu acho que cada um de nós separado tem força, mas juntos somos ainda mais fortes. Tanto o IAB quanto o Icomos fazem parte já do Conselho Constitutivo do IFAM, mas no Conselho Constitutivo nós somos demandados a nos manifestar sobre aquilo que nos é colocado na pauta, ainda que nos manifestemos fora da pauta. Mas, coletivamente, podemos construir e temos feito isso já em algumas situações, nos manifestamos conjuntamente sobre o Teatro Oficina, o entorno do Teatro Oficina. Isso resultou, foi citado aqui o Bixiga, que é objeto das oficinas de amanhã. Isso já resultou num certo recuo na aprovação do projeto das torres em algumas instâncias, que agora parece que avança novamente. Então, precisamos, de fato, dessa articulação e tentar criar uma aliança do patrimônio aqui, que o IAB, desde já, se coloca à disposição para participar ativamente, como tem feito nesse tema do patrimônio desde a sua fundação. Eu teria uma série de outras questões para discutir, mas acho que o tempo é curto, seria melhor ouvir as perguntas e ouvir os nossos convidados. Obrigado. Bem, frente ao adiantado da hora, eu acho pouco provável que o conjunto de perguntas possa ser respondido integralmente. Eu acho algumas foram apresentadas no curso das palestras e eu considero respondidas. por exemplo, pergunto ao professor Edésio, exemplos de situações em que os imóveis podem ganhar valor, o contexto disso, etc. Eu entendi que isso foi já respondido, apresentado na própria exposição. Temos aqui, então, três conjuntos de indagações, a primeira delas, o maior conjunto, se dirige ao professor Russell e diz respeito, são indagações sobre a origem do financiamento público, a origem dos recursos e dos privados, nas doações, quais são os percentuais de cada uma e como acontece esse financiamento e o repasse desses valores, dessas verbas, também uma segunda pergunta, como avalia a participação do setor público e do setor privado nas ações e projetos realizados, como se dá a articulação das diversas esferas do governo, inglês, no caso, dentro dessas políticas, na medida em que há diversos órgãos diferentes operando, e uma também indagação no caso dos bens que são eleitos e defendidos pela população, por votação, como funciona e qual a influência do conselho, quer dizer, da organização quando existe em relação a isso, quer dizer, em relação à proteção legal desses bens, dos bens eleitos ou citados e defendidos pela população. Para o professor Edésio, há uma série de indagações, umas são tão específicas que eu pediria tanto aos membros do movimento pela reapropriação da fábrica de cimento Porta de Perus, quanto a uma representante de Ouro Preto, Débora, se não me engano, Débora Queiroz, que o façam diretamente a ele, isso lamento fazer essa sugestão, mais em função da escassez de tempo que nós estamos diante. Uma outra, então, um outro conjunto dirigido ao professor Edésio seria questões relativas, a mesa, de uma maneira geral, questões relativas à gentrificação, à problemática da gentrificação. Há uma sugestão, e na verdade uma pergunta também, mas embute uma sugestão, que seria a previsão de índices mínimos obrigatórios de habitação de interesse social em todos os bairros e distritos de nossas cidades. Por exemplo, 30%, sugere a pessoa que faz a pergunta, para garantir a proximidade aos locais de trabalho, etc. Outra colocação é, discute-se muito a problemática da gentrificação, mas, efetivamente, não há políticas anti-gentrificação no Brasil. Isso. também uma pergunta genericamente mesa, como vem o papel dos órgãos profissionais e da mídia na popularização da ideia da importância da preservação, já que a população é bastante desinformada e alheia a essa ideia. A falta de informação. e o papel dos órgãos profissionais e da mídia nessa popularização. Então, uma pretensa popularização. Então, passo aos membros da banca a palavra. Poderíamos começar por o Sr. Russell. Muito obrigado. Eu acho que as perguntas estão relacionadas à minha área têm a ver com o financiamento. Eu acho que eu não tive, eu não tenho nenhum número ou porcentagens para te dar, porque eu não tenho essa informação per se comigo. amigo, mas eu acho que o interesse é, na verdade, sobre como saber a diferença entre o financiamento público e privado para o patrimônio. Eu acho que o... bem, eu faço bastante pesquisa nessa área e não sabemos porque não é necessariamente publicado o privado, porque um indivíduo, uma companhia vai gastar um dinheiro numa inovação e não sabem quanto eles vão gastar. Não se sabe quanto eles vão gastar. Mas, para o dono privado, eles realmente têm que financiar grandes partes do financiamento para arrumar o imóvel. E, bem, eu acho que o financiamento funciona ao contrário. E nós esperamos encorajar o governo para mudar isso daqui. Eles mudaram isso daqui, eles deram concessões de impostos. não sei dizer muito mais sobre a parte privada, realmente, do financiamento no Heritage Alliance. Eu acho que o público fica muito mais evidente, especialmente por causa do Lottery Fund. Nós recebemos financiamento das loterias e a cada três meses eles fazem um relatório de quanto foi doado, entregue a cada setor. Eu, por exemplo, participei de um projeto muito grande com a Abbey Church em Bath, no Reino Unido. E é um projeto realmente enorme para a restauração dessa igreja de mais ou menos 20 milhões de libras. Não sei quanto seriam exatamente em reais, mas são 20 milhões de libras. Então, realmente, é um projeto muito grande. imagino que seriam mais ou menos 100 milhões de reais não ser ao certo a conversão. Então, existe um financiamento importante nesse sentido. Toda essa informação está disponível publicamente. De fato, você pode procurar online e existem relatórios que são colocados ali no site. Mas nós temos uma série de organizações que trabalham com a gente. Mas, realmente, nós sempre pedimos duas a três vezes a quantidade de dinheiro que costumamos receber. É complicado, porque não há financiamento disponível para todos os projetos que nós temos. isso acontece em todos os lugares. Existem alguns financiadores, algumas organizações de caridade, como eu tinha mencionado, ou algumas instituições privadas que também participam com doações. Mas, a maioria dos projetos realmente são do setor público. Então, precisa de um financiamento correspondente, ou como nós chamamos, matched funding. Então, realmente, é uma coisa que deve corresponder. Se o setor é público, o financiamento tem que ser encontrado principalmente desse tipo de fonte. E aí, é realmente difícil, porque, se a gente tem, por exemplo, muito dinheiro de um financiamento que não seja o correspondente ao que é necessário para aquele setor, não podemos utilizá-lo. Também tem uma questão de proteção legal. Eu estava ouvindo os colegas falando sobre a proteção legal e como isso se conectaria com a população. Bom, de forma geral, quando são feitas as investigações, pesquisas, por exemplo, no Reino Unido, sobre o valor do patrimônio, as pessoas falam sim, sim, é muito importante e devemos proteger o patrimônio. mas o problema, na verdade, é quando a proteção do patrimônio afeta o que essas pessoas querem fazer com o próprio patrimônio, com o próprio edifício ou a propriedade. E aí, realmente, as pessoas já não têm a mesma opinião, não necessariamente. No Reino Unido, é uma relação de amor e ódio, realmente, que as pessoas costumam ter com o setor do patrimônio, da preservação do patrimônio por causa disso. Bom, espero ter respondido um pouco às perguntas, não ter saído muito do contexto. Eu perguntaria ao professor Lipietz, que se gostaria de se pronunciar a respeito da questão da gentrificação, essa coisa da oportunidade e da eficácia de leis ou políticas anti-gentrificação. acho que tem duas formas diferentes de gentrificação. Em primeiro lugar, tem, digamos, uma ocupação simples da terra pelos burgueses, pelo perfil bourgeois que nós conhecemos, por esses habitantes que vão lá e habitam um lugar muito bonito. Porém, tem um outro tipo onde esse perfil Bobo, esse perfil bourgeois bohème, tenta viver numa mistura, num bairro mesclado. O problema dessa mistura é que realmente tudo depende do nível, da quantidade. Então, se vemos, por exemplo, os pontos principais do que aconteceu em Paris, em Montparnasse e Montmartre, Montparnasse, por exemplo, foi destruído. E, no caso de Montmartre, é bem diferente. Lá, Picasso e todos os artistas daquela época que tinham seus pequenos estúdios naquela região, em Montmartre, no começo do século XX, estavam lá. ainda hoje é um lugar muito popular, claro, para as artes. Mas, mais ou menos 60% de engenheiros, pesquisadores, professores, intelectuais, de forma geral, vivendo em Montmartre, foram para lá porque era um lugar muito popular para esse perfil. Então, o problema é que é difícil julgar o problema da gentrificação sem considerar essa quantidade de mistura. Por isso que a quantidade dos bairros populares, de forma geral, é importante. eu mostrei duas fotos para vocês, por exemplo, do café da Melipoulin e o Faubourg. Tem ali o café e uma loja de verduras. turistas japoneses que estão ali fazendo compras na frente desses locais e chineses. E aí, se você olhar essas fotos da Place Nationale de 1936, por exemplo, você vê que é um lugar completamente comum, normal, um lugar popular, um bairro qualquer em Paris. Diferente de hoje. Então, teve todo esse movimento, essa tendência de pessoas intelectuais que foram se mudando para alguns lugares específicos. e esses pontos se fizeram muito populares para esses novos habitantes. Existe uma tendência na França, então, de pensar que esse perfil Boboé realmente são os inimigos, esse bourgeois boé. Mas é uma coisa estúpida, porque, na verdade, os burgueses, os bourgeois comuns vão realmente mudar totalmente o território, podem destruir o status quo. Eles distraem muito mais do que o perfil Boboé. O perfil Boboé, na verdade, eles vão aproveitar, de certa forma, as características de um certo lugar. E isso já tem a ver com um patrimônio imaterial. E tem algumas características que o Odésio estava comentando sobre isso. Ele falou sobre isso de uma forma muito interessante, sobre a evolução do patrimônio e a ideia do patrimônio por trás disso. Tudo isso realmente se move na direção dos derrotados, dos vencidos. Não podemos dizer que a classe dos trabalhadores, os operários sejam os vencidos. De forma geral, sim, acontece. Eles são, porque os bairros deles, os bairros operários, foram destruídos, que nem aconteceu com os Boulevard Haussmann em Paris, por exemplo. Tudo aquilo foi destruído para eles. Mas, ao mesmo tempo, pensemos que isso também tem a ver com o progresso. é um progresso democrático de acesso. Eles tiveram mais acesso a saneamento, a água, etc., etc. Então, não foi uma questão de que eles foram vencidos, derrotados. Também foi um progresso e um acesso a condições melhores para eles. Eles não perderam imediatamente a comunidade deles. O modernismo contra a comunidade não é uma coisa per se. O que acontece é que o modernismo foi defendido pelas pessoas como Le Corbusier e também por outros arquitetos mais como Niemeyer, por exemplo, não só como Le Corbusier. Qual é o problema? O problema é que o modernismo se viu como um ataque contra a comunidade e nem sempre foi apresentado como uma coisa para vencer, para derrotar, mas também para trazer progresso e acesso. Então, a gente vê, sim, de certa forma, sim, eles foram, acabaram sendo vencidos, mas esse não foi o impacto inicial. O patrimônio por trás disso é o que importa. Se fosse apenas material, como seria a construção? Assim como, por exemplo, as produções gregas antigas e o patrimônio grego antigo. Como é que foi a construção? A gente pensa que é muito importante reconstruir essa memória, reconstruir o patrimônio antigo grego. se você vai lá e destrói um edifício ou um bairro, você nunca mais vai ter aquilo de volta. É impossível trazer aquilo de volta. Essa é a diferença, então, entre a Place Nationale, que eu mostrei para vocês, a gente não vai ter mais aquilo como era antes, de volta. Tem uma conexão entre as duas coisas. É necessário defender não só o edifício, mas também a cultura que levou àquela estrutura do edifício. Obrigado pelas perguntas, todas muito interessantes. Quanto à questão da reserva de um número, de um percentual de unidades de moradia social como sendo uma estratégia para minimizar a possibilidade de expulsão das populações tradicionais? Essa é uma pergunta fundamental e ela tem que ser pensada no contexto dessa tradição tão profunda da história da política pública no Brasil, que é da fragmentação no tratamento daquilo que devia ser comum. Quer dizer, a política de moradia que não fala com a política de transporte, que não fala com a política de meio ambiente, que não fala com a política orçamentária e que não fala com a política urbana. São marcos distintos que competem entre si, mas nenhuma delas fala com a política fundiária. Não existe no Brasil uma articulação dessas políticas com a política de solo, com a política fundiária. A experiência do planejamento brasileiro é meramente regulatória. Ela não quer pôr o dedo nessa ferida que é essa estrutura fundiária concentrada, excludente, que gera esse quadro perverso de o mesmo censo que indica a existência de um déficit habitacional de 6,5 milhões de unidades, o que levaria um desavisado a pensar, então vocês têm que construir 6,5 milhões de casas. O mesmo censo indica mais de 6 milhões de imóveis vazios ou subutilizados no país. Quer dizer, isso é perverso. Não dá para aceitar mais esse modelo que gera quase o mesmo número do déficit habitacional e de imóveis vazios e subutilizados. Sem falar, isso são construções, sejam públicas ou privadas, incluindo aí muitas daquelas tombadas. Sem falar desse outro escândalo que é o enorme percentual de lotes com serviços mantidos vazios. Ainda mais num país onde quem coloca serviço e infraestrutura é o poder público, não é o promotor imobiliário. Quer dizer, tem que colocar o dedo nisso. Fazer só regulação exterior, limita, não dá. Tem que interferir nisso aí, distribuindo responsabilidades, ônus, carga de benefício. Agora, isso requer essa cultura da função social da propriedade. O urbanista brasileiro, ele se sente refém do mercado, mas ele não entende que é ele que determina a lógica do mercado. ao dizer o que que pode ser feito onde, como, quando e por quem, ele está dizendo quem pode viver onde e como na cidade, determinando que o lugar do pobre é fora do mercado. É área pública, área verde, área periférica, área de risco. Quer dizer, é o próprio urbanismo brasileiro que determina isso. Agora, o urbanista não entende formação de preços. Ele não entende como o que ele está fazendo acaba sendo traduzido em preços de imóveis, preços de aluguel. não existe função social da propriedade pública. Quando há algum debate no Brasil sobre função social da propriedade é sobre o privado e a pública. Tem um estoque enorme de propriedade pública que não está cumprindo uma função social. Então, essa questão da reserva tem que ser pensada nesse sentido e tem um caso que, para mim, é patético. O prefeito de Goiânia reconhece que ele tem um estoque de lotes vazios com serviços que é suficiente para abrigar três vezes a população atual da cidade. Que é um cenário demográfico que jamais vai acontecer. Então, ele aprova uma lei dizendo o seguinte, não aprovo mais nenhum loteamento se o novo loteamento não tiver um percentual de áreas para moradia de interesse social. Foi declarada a lei inconstitucional por ferir o princípio da liberdade econômica. Quer dizer, se a gente não enfrentar isso aí, não há como mudar essa equação. Outros países têm a mesma dificuldade. Em Londres, hoje, você não constrói nada sem reservar 20% para a affordable housing ou em Nova Iorque a mesma coisa. A questão aí são de várias ordens. Primeiro, o que é a affordable? Hoje, os governos estão dizendo que um milhão de libras é a affordable. Outra coisa, muitas das subprefeituras, elas preferem fazer pactos com os promotores imobiliários e ao invés de reservar no mesmo edifício um número de unidades para mais pobres, não. Ela recebe o dinheiro para fazer em outro lugar ou então troca por outros benefícios públicos, tipo melhorar o parque. O que acaba é valorizando mais os imóveis, aumentando mais a possibilidade da gentrificação. Nos poucos casos em que se tentou fazer essa mistura aí, se gerou a porta dos pobres. quer dizer, você misturar classes sociais quando você tem desigualdades econômicas tão profundas, tem outras implicações, quer dizer, aqueles 20% não tinham condições de pagar o condomínio, os serviços, a água, então se criou dois prédios em um com duas portas separadas, os pobres entram por aqui, os ricos entram por aqui, o que é uma loucura. Agora, o Chile, que tem uma política habitacional extensiva e tudo, está com problemas seríssimos de integração social, está tentando agora já na terceira geração de conjuntos habitacionais promover esse mix de grupos socioeconômicos, está pagando as classes médias para que elas aceitem viver perto dos pobres. Quer dizer, no fundo, isso explica muito inclusive do problema do Brasil, você pode explicar o Brasil pela economia, pela política, pelo direito até certo ponto, porque tem uma hora que você fala nada disso explica, a única coisa que explica é ódio de classe, é ódio de pobre, é ódio de classe. Então, tem algo aí que a gente tem que mudar, é profundo, é estrutural. Agora, só para terminar a questão da gentrificação, foi dito que o Brasil não tem política anti-gentrificação, na verdade, nós temos uma que estamos exportando e que aqui é pouco utilizada, que é a ZEIS, a Zona Especial de Interesse Social, essa criação do urbanismo brasileiro que está sendo reproduzida pela África, fora aí, por conta de ONGs que trabalharam no Brasil, que tem essa intenção de manter a comunidade no local para que ela seja beneficiária da intervenção da regularização fundiária. Ou então, no caso da ZEIS vazia, também, que é o maior desafio, ainda maior no Brasil. existe a questão está sendo aplicada como está sendo aplicada? Agora, o instrumento está aí, já tem pesquisas mostrando que, no caso, onde existe um mínimo de articulação da ZEIS, o mais pobre do pobre vende, o mais rico do pobre vende, mas o grosso da comunidade fica no local. Quer dizer, isso é uma maravilha para um país que expulsa o tempo todo, permitir um pouco mais de acesso à centralidade é realmente o máximo que a gente pode aspirar. Então, eu acho que é fundamental enfrentar essas questões. Finalmente, gentrificação, ela se manifesta de maneira diferente, em contextos diferentes e o mesmo projeto, a mesma ideia pode ter feito completamente diferente. Quer dizer, por que a High Line em Nova York gentrifica tanto, expulsa tanto, aumenta tanto o valor e a promenade Planté de Paris, que é de 1993, mais longa do que a High Line, são cinco quilômetros de parque urbano em cima de trilha de trem, muito mais bonita do que a High Line, muito mais interessante do que a High Line em termos arquitetônicos, urbanistas, ambientais, embora os arquitetos de Nova York jamais se refiram a ela como antecedente, quer dizer, essa é de 1993. Por que ela não gerou gentrificação? Aqui a discussão se aplica ao minhocão daqui de São Paulo, tem quem queira demolir, tem quem queira manter e transformar em uma High Line paulistana, e tem quem diga não, vai gerar gentrificação. Tem que ver o que é que faz a diferença. Para mim, a diferença é essa, é quando você tem um conjunto de fatores que fazem, que pelo menos contenham a dinâmica especulativa imobiliária. Quer dizer, por que o berlinense ainda não quer propriedade, ele ainda prefere aluguel? Porque existe um contexto no qual você tem valor de uso, você tem estado de bem-estar social, você tem políticas habitacionais, você tem controle de aluguel, você tem teto de aluguel, você tem leasing, você tem aluguel social, quer dizer, é tudo articulado, sem articular não dá, o que é botar o dedo aqui, estoura ali. Então, é como se fosse um campo físico, de forças em disputa, você bota uma flecha aqui, achando que ela vai sair aqui, na verdade ela vai sair aqui. Então, o nosso esforço enquanto gestor público é tentar minimizar o erro, tentar aproximar o máximo possível dos objetivos. A outra questão, duas que foram colocadas sobre participação em conselhos, eu lembrei o seguinte, eu escrevi junto com dois colegas nessa agência que eu mencionei, o Planbel, o texto da lei que criou o Conselho do Patrimônio Deliberativo em Belo Horizonte, ela foi a primeira do Brasil, porque até então os conselhos eram consultivos. Então, foi esse esforço de dar poder aos conselhos, quer dizer, como o Léo mencionou, já foi esvaziado e virou e chapa branca o que for, que é a experiência brasileira. Mas é um espaço fundamental de participação de democratização ainda muito dominado pelo saber técnico, dos arquitetos, urbanistas, engenheiros e tudo e muito pouca presença das comunidades. Quer dizer, agora não é o único espaço que a participação tem que se dar, como todo mundo aqui discutiu, tem um leque enorme de outros espaços a serem ocupados para que a participação se dê. Alguém me pergunta que eu realmente não conheço, porque é interessante, interessar disso, porque São Paulo criou o TICP, que é o Território de Interesse de Cultura e da Paisagem no plano diretor, parece muito interessante. Agora, de repente, de novo é a mesma coisa, o que é isso em termos? Como é que vai se traduzir o objetivo em normas de uso do solo? Isso é crucial. E governança. Porque senão vira mera declaração de intenções. É a mesma coisa das ex. Se você não traduz a intenção de garantir a permanência da comunidade em normas concretas de uso do solo, que proíbam o remembramento, ou com um mecanismo de governança participativa, acaba virando só uma retórica, uma intenção nominal. Eu não conheço a experiência paulistana, mas achei legal que isso exista. Agora, vai depender de como isso é traduzido ali no território mesmo, não só enquanto uma política abstrata. E, finalmente, uma pergunta importante sobre a falta de informação, que é generalizada. Eu não tenho dúvida a necessidade desse trabalho dos grupos todos, inclusive das entidades profissionais, para criar com a informação as bases disso que eu estou chamando da cultura do patrimônio, sem a qual políticas de patrimônio não têm condição de serem efetivas. Obrigado. Bem, antes de encerrar, eu queria registrar o importante e o prazer de ter participado de uma mesa onde estão um engenheiro cientista político, um historiador e um jurista. Um testemunho importante de que a questão do patrimônio não nos pertence só aos arquitetos e urbanistas. Mas a gente precisa dar as mãos a todos esses campos do conhecimento para enfrentar esse problema tão multifacetado e complexo.